Dia 1, hein, galera. Dia 1, hein. Vai, 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 vai. Olha que essa pedra é minha. Ô, porra! Não, pega a pedra ali pra mim. Tá aqui, o exercício. Tá aqui, ó. Um monte aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Preda, preda. Marquei no mapa aí, mano. Peguei, peguei. Tem como marcar o mapa? Pegar no tri. Tô pegando tri. Eu também, vambora. Vocês gostam de legumes na manteiga? Vambora, vambora. Preta atenção. Normalmente eu não leio eles, não. Cara, hoje tá bem difícil, eu peço desculpas, tá? Pera, o que você falou, Alan? Nada, ignora. Ignora 100% de tudo que eu falei. Não, não, repete aí, por favor. Não, não, eu não vou repetir, eu me recuso. Para de repetir, Alan, não entendi 100%, mano. Você cala a boca, você cala a boca. Alan, eu tenho certeza que você saiu da sua boca. Não saiu da minha boca. Vai ser bem legal, assim. Alan, fala. Cara, é a vacina, a reação da vacina. Ah, tá. Alan, inclusive, como é que tá, mano, a sua dieta a partir de depois que você tomou a vacina e virou jacaré? Eu fico com peixe cru bastante. Peixe cru? Quando eu tomo banho, eu deixo encher bastante a água. Comprei umas graminhas, botei em volta ali, umas árvores, umas plantas. Eu fico deitado só com a cabeça pra fora, assim, na banheira. Eu não entendo banheira, pra falar a verdade, mas vamos supor que eu tivesse. E aí eu ficaria... No box, na verdade, né? Não na banheira. No box. Já estou em busca de ferro. Eu não tenho banheiro. Pior que eu não tenho banheiro mesmo. Só nos hotéis que eu ia chamar umas banheiras, daí eu ficava lá. Já estou indo em busca de ferro, hein? Ok. Ah, eu esqueci o que eu preciso. Calma aí. Ela tá indo em busca de ferro, Fosso? É muito precoce. Achei ouro, achei ouro. Muito ouro. Achei ferro. Ah, não dá pra farmar ouro, mano. Achei um meat soup. Ah, eu vou atrás de carvas. Cara. Não. Você... Tá no criativo. Não tá, não. Não tá no criativo, não. Nossa. Quem? Mas tá pra testar vocês. Ó, eu tô pegando carvão aqui pra gente derreter os ferros já, hein? Ok, ok. Ah? Ok. Nossa, tá gostoso aí, ó. Tá gostoso. A cenourinha, mano. Você gosta de cenoura? Tá ligado aquelas mini cenoura, mano? Deixa eu comer uma salada de repolho, cenoura e rabanete, mano. Saladinha é bom, hein, mano? Bom gostoso, mano. E aí eu tacar um azeitinho. Azeitinho? Nossa, que delícia. Vocês colocam uns molhos diferentes na salada também? Mano, eu prefiro o clássico, tá ligado? Um vinagrinho, um azeitinho, um salzinho, mano. Ou um limão no lugar do vinagre. Mano, eu já coloco um molho inglês? Molho inglês é bom. É bom pra caralho, velho. Mas na salada? No repolho com cenoura fica bom, fica gostosinho. Mas coloca pouco, não coloca muito, não. É, eu não vou colocar nunca. Desculpa, bichis. Dinossauro, dinossauro, já, mano? Nem tá de noite. Tem lugar do mapa que tem bicho natural. Mas você sabe. Não dá pra ver. Não dá nada, mano. Me respeita. Invoquei o guardião. Cara, eu nunca vi vaca que demora tanto pra morrer na minha vida. É incrível, surreal e fantástico. É louco, mano. Tem 50 essa bugada na vaca pra ela morrer, cara. Nossa, agora que eu vi que tem... Putz. É. Tem. Tem isso aí mesmo. Já matou vaca? Não, né? Eu arrumei meu fove agora, mano. Agora gameplay é outra. Acabou a minha cenourinha. Gente, eu achei. Eu achei um arque flecha. Alguém quer? Acabou a minha cenourinha. É bom pra matar boss, arque flecha, mano. Oh, 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 oh. Eu dropo, eu dropo. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Eu fiz merda, gente. Eu preciso de ajuda de vocês. Cara, eu tô pegando comida aqui porque eu já tô zoado. Você sabe o que ele fez, né, VX? Ele não clicou no guardião, né? Eu fiz isso. Eu fiz isso. Você fez isso mesmo? Eu fiz isso. Eu tô com 5 de vida. Eu tô com 5 de vida. Eu vou recomeçar agora. Não, ele não fez isso. Eu fiz isso. Eu vou abrir tua live e vou ver se você fez isso mesmo. Eu morri. Mas eu terminei... Cara! Que saco! Por que você fez isso, Alon? Mano, eu não abri o guardião, cara. Eu fiz um tautenzinho. Eu matei os bichos. Eu matei. Eu já tava com... E morreu como? É, morreu pra... Eu morri porque tá de noite, meu anjo. Daí veio outros bichos, entendeu? Hum... Hum, não sei. Não, não. Não, não, não. Tomei a carne crua? Ah, mano. Não, chat. Faz mal, mano. Pode ter infecção. Agora que eu achei fiel pra caralho. Falando no WhatsApp, zoppers. Calando. Tomou um reset de gameplay depois da vacina. Ô! Ó, que te liga. Eu tava jogando hoje, hein, mano. Fala pra você. Na moral. Tava dando bala demais, mano. Ô, procurei a vila. Quase roubou uns golaços. Eu tava na vila, cara. Você tava na vila? Você roubou os caras, né? Não, não roubei. Eu morri... Não, eu morri pros monstros mesmo. Eu nem sei se eu tava na vila, pra falar super a verdade pra você. Tinha umas casinhas lá. A vila não tem monstro. Mano, é foda. A vacina até caiu de rank. Cara, quer que eu caí, né? Cara, eu tava jogando mal bem, mano. Fiz abrirá pelos dois. Dora abrirá pelos quatro. Maddux abrirá pelos três. E Tzeira abrirá pelos sete. Cadê o mano? Anzluiz abrirá pelos onze. Aquele jogo de amanhã lá, ele é... Quantas pessoas? Mano, é até dez. Mas, mano, não. O Galas quer jogar só nós quatro e o Galas, mano. No máximo, velho. Eu não aguento jogar com mais de cinco pessoas, não, mano. É muita gente falando. Né? Nossa senhora. E antes não conseguiu te carregar. Não conseguiu, mas tudo bem. Nossa, mas é louco. Mas e o Cap? Então, o Cap vai, mano. O Galas, se ele quiser, ele cola também. Só que, mano, jogar jogo com mais de cinco pessoas... É, eu não entendi também. Eu tô esperando os caras passeando no mapa aí. Mas vive lá, mano. É que, mano... Jogar, tipo, com mais de cinco pessoas... Se for o jogo, tipo... Qual que a gente joga que tem mais de cinco? O Dreadhanger? Ou... Como é que é o nome? Aquele outro lá que é seis. O que a gente fala dentro do jogo é de boa. Né? Mas, mano... Jogar qualquer coisa fora, velho... É muita gente falando Discord ao mesmo tempo, velho. Nossa, eu começo a ficar louco, velho. Doutor Franchise, Apple 7, RTX on. Claro que tá, né? Among's? Então, Among's também, tipo... É que Among's é diferente. Todo mundo fica mutado e desmuta só pra debater, né? É mais de boa. Mas é muita gente falando, cara. Eu não aguento ficar tanta gente falando, mano. Ficou muita bagunça. Tá ligado? Intruder? Ah, intruder a gente usa do jogo, então é cedo. Ô, tô vendo meu dinheiro! O cara passou em cima do meu dinheiro, Faw. 13 moedas, 13 moedas. Eu te devolvo, pelo amor de Deus. Devolve meu dinheiro, seu... 13 moedas? O cara... Ah... Pelo amor de Deus, meu irmão. Por que você deu 18? Era 13. Pra combinar com a minha idade? É, você tem parado de reclamar. Eu não tinha só isso, não. Cadê o resto dos meus carvão, que eu tinha 200? Ah, mano. Procurei. Deve ter voado pra... Achei, achei. Cara, é muito ruim esse daí, de você morre, os itens voa 3 a quilômetro de distância. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai! Gente, faz as paradas aí de construir, de criar, tá ligado? Caralho. A bivorra, não. Os bagulhos, porque eu vou levar muito, muito ferro. Parecia o Gil do Vigor, mano, gritando lá no Big Brother. Ouviram, meus queridos? Oi, oi. Alô, alô. Veio 13 crocodilos aqui pra cima de VX Onim. Gente, eu falo, você roubou meu buff, que eu matei os bichos. Eu não acredito, mano. Eu tenho um pack de um ferro, meus queridos. Eu tenho um pack de ferro? Ô, Fala, você não vai me responder, você vai me ignorar. Porque eu não tenho nem vergonha na cara, é isso? Mas o buff, se eu roubei, não tem como devolver. Então, não adianta nem reclamar, velho. Ah, então se eu for roubar na vida real, não adianta nem reclamar. É melhor só aceitar. É isso que você quer dizer? Não entendi. Não faz nem sentido isso. Então, eu não vou nem pra polícia, não faço um B.O., né? Beleza, Fala. Da hora esse seu pensamento. Não entendi, mano. O cara vai lá na polícia, mano. Não, eu não tô falando. Nunca vi isso. O cara me rouba e fala pra eu não reclamar. Mas você tem que fazer o véu com a polícia, não com o ladrão, velho. Não, mas se o ladrão tá na minha frente, eu vou reclamar com ele, né? Fala, porra, mano. Você me roubou por quê? Aí sai fora, né, mano? Eu te roubei, caramba. Sai fora. Não, não. Todo dia é isso. Ô, seu ladrão, você tá me roubando por quê, velho? Tá louco, tio Zama? Qual foi? Caralho, mano, o cara tá me roubando. Caraca, tio, qual foi? Tá me roubando, mano. Na moral aí, não me rouba não, mano. Não me rouba. Nada pra merecer ser roubado, cara. Na moral, tá todo mundo mó bem, tá ligado? O cara vem e me rouba, mano. Foda, mano. Caralho, tio, não me roubando. Na moral, devolve aí, mano. Qual foi? Devolve aí uma fone. Ô, e aí? Vocês pegaram o ferro? Eu tô com o carvão, mano. Tô com o carvão aqui, mano. Deixa eu explotar com o bag de ferro aí. Onde é que tá a nossa base? Então, onde vocês estão? Onde a gente vai se juntar? A gente não tem base vestida. Não vale a pena fazer base, mano. Mas a gente precisa de construir as coisas, mano. Eu vou ativar outro negócio, hein? Eu vou ativar outro negócio. Onde que tá? Onde que tá? Me ajuda! Me ajuda! Ele sempre precisa de ajuda. É incrível, mano. Nunca vi. Me ajuda, gente! Eu vou te ajudar ou como, Jiregotango? Como? Nem me ajuda, mas eu não preciso mais de ajuda de incompetentes. Ai, eu tô tonto, mano. Esse jogo você só tem que ficar girando, velho. É igual o peão da casa própria. Peguei jetpack. Não serve pra nada, né? Nossa, você aperta o botão direito do mouse e você defende, mano. Mentira, fake news. Fake news 100%. Eu caí nela. Deitar a nossa base. O que o Robiud faz, mano? Ah, mano, é pra arco e flecha, cara. Foda, né? Uh, aumentou mais minha ataque speed. Por que que eu sou o Dino, chat? Era um VX, você acha que era um inimigo. O que que eu fiz? Ah, caralho, que vergonha. Eu tô parecendo o Dino. Nossa, não. Parei, parei. Cadê o negócio? Constrói aí. Vou construir, vou construir. Faz a de madeira aí. Parei, eu não sei. A vacina mexeu comigo, chat. Eu estou pegando o que eu acho que é a voa aqui, enquanto vocês estão construindo. Nossa, mano. Eu tô me tornando o que eu mais criticava, mano. Um casual. Então, todo mundo vai ter a espada primeiro, né? Na moral. Exato. Gente, tem um golem. Não dá pra construir com um golem na minha bota, né, velho? Nossa. Gente, me revive. Ah, mentira, né? Por sério, cara. Não, não... Chai, esse jogo é muito ruim, mano. Me desculpa, mano. É horrível, velho. Não dá pra mim esse jogo, infelizmente. Na moral, velho. Deixa eu botar os carvão, bichos. Relaxa que eu já coloquei. Mas eu vou botar também. Cara, os monstros só me sab... Eu vou deixar com o carvão, cara. Só me sabuga, cara. Não, faz o negócio de comida também, mano. Eu não tenho dinheiro. Faz o negócio de comida, velho. Faz tu, cara. Foi você, mano. Acabei de fazer a fernada. Acabou tudo. Vai jogar Tribes of Midgar amanhã? Vamos, vamos, vamos. Me dá presa, mano. É a tarde. Pô, vocês vão jogar o Tribes amanhã? Como é que é? Eu vou. Você tinha pedra? Eu tô procurando aqui pra... Eu não sei se eu tinha pedra, mano. Eu não lembro, mano. Devia ter, velho. Eu tô vendo um tonelante de pedra ali na frente. Você tinha uma madeira. Gente, tá vindo a tropa dos gole, mano. Você ativa os totem na hora que spawna o monstro? É lógico, pra dar mais emoção no jogo, cara. Tô cozinhando, tô cozinhando. Eu espero ficar de noite. Amazing, Renato! Fiz um bagulho de cozinha. Ai, que coisa coisa feia. Briar pelos 15. Senhor Lumar, que briar pelos 3. Sem querer, mano. Tomei o arco e flecha. Dá pra mim? Eu tô com o Robin Hood. Eu dou mais dano de flecha. Aqui na base, Alan. Obrigado, meu anjo. Pode me reviver já, viu? Revive o Alan lá. Eu tô vendo só o meu zíper. Você colocou o carvão do outro lado. Palhafatosos aí, mano. Mano, eu coloquei onde você pediu. Cadê o meu arco e foda-se? Tá na base. A base é um lugar muito grande, né? Vai, irmão. Vai, irmão. Pô, eu tenho 11 flechas. Quem roubou minha espada? Eu quero saber quem roubou minha espada. Eu não tenho espada, não. Eu tinha espada. Não, não tinha nada, mano. Só queria causar uma desportes. Nem tinha bigode. Cadê o arco e foda-se? Como é que o cara tem espada, mano? Aí é foda-se. Cadê o arco e foda-se? Aqui, meu jovem. Toma, mano. Tem outro aqui, ó. Tem dois aí. O Falmi chamou de jovem, mano. Foda. Não pega essa comida. Você fala que é idoso e o cara não aceita. Tem que ir. Caralho. Deixa eu testar se dá dano. Ah, não dá dano nos próprios amigos. Então é safe, é safe. Vamos fazer uma comidinha aqui, dá licença? Mano, eu só quero uma picareta de ferro para farmar o metril, mano. Eu também quero, mano. Mas como é que está a nossa situação? Faz uma para cada um. A gente está com ferro para caralho. Faz a picareta de ferro e vamos farmar metril, mano. É isso. Dá licença, vou fazer a âncora. Faz uma bigorna aí, faz uma bigorna. Ixi, precisa de pedra, mano. O quê? Para fazer bigorna? Eu tenho cinco pedras aqui. Não vai dar, precisa de mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. 6 packs de ferro, 6 packs de ferro. Pode vir, pode vir. Está vendendo? Não, achei 6 packs de ferro. Vou pegar mais pedra aqui ou não. Nossa, deixa quieto. Espera, fala. Cara, é que a vacina realmente mexeu comigo de uma forma muito positiva, mano. Eu gostei, velho. Hoje está difícil. Chat, eu estou bem hoje, cara. Assim que é bom, não é não? Não zoca, não. Pronto, vou fazer. Você teve algum efeito colateral da vacina, mano? Cara, eu fiquei bem mais gostoso do que eu já era. Falar para você. Mas não tem como, é impossível. É, eu sei. Mas conseguiu? Conseguiu. Conseguiu. Você já não estava no limite máximo. Você é o limite máximo. Não tem como você passar do seu limite máximo. O limite máximo da gostosura. Ó, vou fazer metal para todo mundo, hein? Não, não vou não, porque as pessoas... O psicólogo falou para elogiar os amigos, mano. Mesmo que não seja verdade. É o psicólogo do VX ou é outro esse? Engraçadinho ele, né? Ai, mano. Muito bonitinho, mano. Eu VX, quando você vai tomar a vacininha? Ah... É previsto tomar... Dia 30. Caralho, depois de amanhã, dia amanhã? Isso. Previsto, mas vamos ver, né? Tá bem-zão então, hein? E você, Fal? Não tem previsão ainda para 28 anos. Caralho, Fal, você é velho para a porra, hein, mano? Ah, 36 aqui ainda, mano. Na moral, mano. Pede para os caras agilizar o bagulho aí, velho. Cara, eu quero tomar a vacina logo para ficar em paz, mano. Oh, oh. É isso. Tá ligado? Pera, bicho, dia 10, bicho. Nossa. O que eu preciso para fazer minha... Veio, veio os monstros. Os bichos, veio. Toma, essa bugada. Já tem espada. Toma, safada. Toma, essa bugada. Que isso, VX? Que horror. Desculpa. Ah, dá tapa na tu... Cara, eu nasci para ser arqueiro, hein? Falar para vocês. Ai, ruim é que não dá para recuperar as flechas, né? Ai, é feio. Cadê os bichos? Morri. Eu morri. Alguém me levanta. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Para de pegar o dinheiro, Alan. Mata o bicho. Para de pegar o dinheiro. Eu não estou pegando dinheiro nenhum, cara. Eu nunca tenho dinheiro, porque o Alan fica chupando. Eu não chupo, eu chupo tudo. Ele é aspirador de moeda. Ele fica... Ai, que delícia. Eu faço isso mesmo. Mano. Cadê a nossa base, irmãos? Nossa, eu peguei o Double Robin Hood, mano. Cadê a nossa base, irmãos? Nossa base? Sei lá, mano. Está ali, marquei. Nossa, veio o Lobo Elite. Gente, eu preciso de ajuda urgente. Eu vou morrer. É só ficar girando ela. Eu não tenho estamina, My Angel. Não tem nada também. Aaaaaaah! Me ajuda! Me ajuda! Nossa, ele trouxe para mim. É lógico, se ele faz nada, fica carfeitando item. Morri. Morri aí, culpa de quem? Do Jiregotano. É só ficar girando ele. Morri. Ai, ai! Ai, ai, ai! Ufa, morri! Não foi ele, não. Eu morri. Para, desgraça. Nossa, eu estou ficando louco, mano. Eu vou virar um pequeno, velho. Ah, mano. Um bichinho, isso na moral, cara. Pega as moedas, mano. A gente não pode perder tempo, cara. Tem que pegar as moedas. Beleza. Mano, nem lembro o que eu ia fazer. Gente, não fica com raiva de mim, mano. Cara, tá difícil, viu, mano? Só o pessoal tão do bem, mano. Eu? Não, você tá longe de ser o pessoal do bem. Caraca, como que eu não sou do bem, cara? Sou do bem, mano. Eu achei que você rouba... Fala, você rouba os vilarejos, mano. Você me engana? Se eu não roubar os vilarejos, vou roubar o quê? Então, esse é o problema, mano. Não pode. Tá, e aí? Qual que é o nosso plano agora, mano? Eu tô com a picareta de metal pra gente pegar... Mithril. Cadê Mithril? Se eu rouba os amigos, reclama. Se eu rouba os inimigos, reclama. É foco, né, mano? Ô, Fala, já pensou em não roubar ninguém, mano? O que você acha? Eu gosto, mano, de roubar. É foda. Ai, peguei um pouquinho. Nossa, eu vou pegar os itens mais fáceis ainda agora. Eu peguei Wolf e Queen. Queen? Ô, amigos. É... Eu dropei o cogumelo, sem querer. Cara, ninguém tem madeira aí, não, pra eu craftar os bagulhos, mano? Cara, eu quero saber, cadê Mithril, velho? O chat não tem Mithril, mano. Felipe Brapalos Sub, jovem Boomer Brapalos Sub. De madeira, velho. Knepper Brapalos 9. Que tipo de Minecraft é esse? Minecraft é difícil, viu, mano? Falar pra você. Caralho, velho. Vai dar pra eu fazer pão, viu? Vai? Vai dar pra eu fazer muito pão. Pô, o pão é a melhor comida do jogo, mano. Nossa, dá um witch aí, mano. Dá um triguinho aí pro pai. Dá um king? Um triguinho pro pai. Não dá não, então, velho. Não, obrigado. Não dá, não sou obrigado. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Um, um. Só um. O que é que você tem? Ele me deu um monte, eu queria um. Não, mano, pode ficar. Eu não sei fazer pão. Como assim? É cinco trigo faz a massa, cinco massa faz um trigo. Um pão, quer dizer. E cinco pão faz quantos trigos? Cinco pão faz cinco pão, né? Não, cinco... Ah, Faw, sei lá, cara. Vai fazer teu pão. Tô complexo, eu tô fazendo pão aqui. Eu tô com seis pão, mano. Pão é bom, não é? Recupera pra caralho, Bart. Barque, Birchwood. Tem Birchwood, mano. Ali, vou pegar Birchwood ali, dá licença. Mano, a gente já tinha que estar com o Mythrio. Os pro-player do jogo já devem estar desesperados aqui no chat. Não, mas quando eu e meu amigo Cláudio, a gente jogou... Sim, ele tem oito anos. A gente já estava com o Mythrio. No dia três. Pelo amor de Deus, velho. Não é eu? Que? Vai estudar, cacete. Oh, eu vou fazer loucura de novo, hein? Eu sou meio louco, vocês sabem, né? E nessa loucura de dizer que não faz isso, ele já tá fazendo... Não vem me roubar, sai fora. O Johnny é o solo. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Relaxa, meu anjo. Fica longe, ladrãozinho de uma figa. Eu nem tô perto, seu Diego. Ainda bem, ainda bem. Pronto, ó. Você viu? Liberei mais um chupinho de laranja. Agora eu vou ativar o outro ainda, mano. Vamos, 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 vamos. Eu morri, eu morri. 100%. Pega de loucura. Cara, eu tô atacando muito rápido agora, mano. Faz o meu chupinho de laranja que aumenta a minha taxa de speed, velho. É, felicidade. É, 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 é. Olha, olha. Nossa, se eu tivesse com a espada, então... Caralho, eu tô com três Robin Hood e três suco de laranja. Mano, eu preciso urgente fazer flecha. Como é que faz flecha? Nossa, você ia atirar, você vai atirar igual uma metralhadora. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Metralhadora de paixão. Pau, nunca mais falar isso. Cuidado meu amigo, cuidado meu irmão. Metralhadora, doura, doura, doura. Onde que é a nossa base, mano? Na moral. Onde que é a nossa base? Aqui, ó. Tá pingando o mapa? Pau, pinga o mapa. Eu pinguei, eu pinguei. Não tô vendo pingada nem ela, mano. Chegou os jeregotangos, chegou os jeregotangos. Ah, eu não tenho flecha, mano. Ah, e o bicho elite, óbvio que vem pra cima de mim, né? Ele vem pra cima do melhor jogador do Brasil de Minecraft 3. Minecraft World. Eu tô procurando aquela, aquela, aquela árvore branca lá. Vou morrer. Nossa, você é muito ruim, mano. Tem quatro golems aqui na base. Ah, você não falou isso. Cara, demora fazer flecha, hein? Falar pra vocês. Tá de flint. Onde é que é a base, cara? Gente, tem alguém na base? Por que ninguém me responde? Alô? Não tem ninguém na base. Responde, meu querido. Alan, pega ouro depois do ouro que você pega mitrio. É, Fals, você podia responder, né? Você tá na base, né? Eu respondi, eu pinguei, eu pinguei. Não dá pra ver o pingue, eu não vi. Aqui, cara. Aqui, aqui. Pô, falaram que primeiro é ouro. Agora eu tô vendo a pingada, mano. Primeiro é ouro, depois mitrio, mano. Agora se é verdade, eu não sei, mano. Você vai ter que acreditar no cara aí. Né? Como assim primeiro é ouro, mano? Lá também, mano. Não tô entendendo nada. O ferro dá mais dano, velho. O ferro dá mais dano. Ah, eu peguei uma dentadura. É que ouro é mais fácil de conseguir. Eu aumento minha vida máxima por morte? Deixa eu testar aí, mano. Deixa eu dar uma bala nesse snub aí. Nossa, eles sabugaram nóis. Ah, aumenta um de vida pra cada kill que eu dou, mano, nos caras. É os golem que dropa wood pickaxe ou vocês que tão... Nossa, que da hora, mano. Não acho nada, cara. Cada bicho que eu bato, eu aumento um de vida, mano. Ou seja, se eu matar 200, eu vou ter mais 200 de vida. Então, eu já vou farmar aqui. Dá licença, eu vou matar esses golem aqui, mano. Os golem são os protetores das vaquinhas. Sempre vejo eles perto das vaquinhas. Achei um brócolis. Vende as picareta? Dá pra vender? Sim, dá pra vender picareta. Acabei de descobrir. Iron body e birch wood, eu preciso. Eu não sei onde, mano. Ô, mas a nossa gameplay elevou já, pra quem... Já tá mais elevado. Já, olha o tanto de perkzinho que eu tô agora, mano. Tá ligado? Falando do passado, eu não estaria com esses perk, velho. Morri. O que que a tocha faz? Acende o caminho. Alumia. Cara, mas os danos desse jogo é um bagulho tão imbecil, velho. Não dá dano, cara. Cara, você não tá com item certo, velho. Irmão, eu tô com três Robin Hood, mano. Mas o que que tem o Robin Hood, cara? É pra eu dar dano de arco. Ele puxa mais rápido. Na verdade, eu acho que o dano não aumenta, mas... Quase, eu fui sabugado, mano. Quebra, mithril. Nossa. Achei uma picareta de ouro, estou quebrando mithril. Boa, Vx, é isso. Mas só que demora pra um cacete. Mas a picareta de ferro não quebra mithril, Vx? Pô, eu achei mais ferro. Você quer que eu pegue, mano? Eu não consigo fazer, porque eu não acho... Tem uma vila de botas que dá uma lança muito roubada nos baús. Do lado da base tem um monte, mano. Era só ter olhado pro lado. Não tô nem zoando, velho. Então vou fazer uma arma e te dar um tiro. Cara, não tem como eu trocar esse perk do Robin Hood, não, né? Mas, cara, você falou. Eu tô respondendo, velho. Eu não posso mais responder você agora. Não pode mais. Demorou demais. Gente, vocês podem ficar quietos, vocês dois? Eu não aguento mais ouvir a voz de vocês. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, entretenimento. O que que eu ia falar? Esqueci, mano, o que eu ia falar. Ah, mano, é o Beapolus 7. Muito obrigado. Um abraço pro Igor. Oh, peguei uns ferrinhos aqui pra nós, hein? Só peguei health regenerator. O que que isso daí faz? Aumenta shield. Eu gosto, eu gosto. O que que isso daqui faz? 93 reais, mano. Eu não tenho esse tipo de condição financeira. 93 reais é muito caro, mano. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fala, fala. O que que você quer? Mata o golem ali pra mim, mano. Não sei. Não sei onde ele tá, quer dizer. Brócolis, brócolis era bom, eu lembro. Não sei o que que faz. O que que o brócolis faz mesmo? Ah, aumenta a minha vida, né? Eu não achei villager dessa vez, mano. Eles acharam os villagers? Cara, não vi, mano. Eu tinha achado, mas eu não lembro mais porque eu tinha que vazar rápido de lá porque tinha muito bicho. Eu achei... Não, isso daqui é outra coisa, mano. Isso daqui é o Obamite, não é Obima. A Damantite, mano. Putz, Damantite. Jogo interessante. Cara, o jogo é mó legal, cara. É muito da hora, mano. Ó, a picareta de ferro é melhor do que a de ouro? Não sei, mano. Os pro player tem que saber. Também não sei, mano. Então olha pro chat aí que alguém vai te responder nesse exato momento, olha. Ninguém respondeu não, bicho. Não, eu acho que... Droga! Morri. Eu morri, me ajuda. Cara, a nossa base está sendo detonada. E é de graça? É, mano. O jogo é de graça, chat. Pra quem não sabe. Se você quiser um joguinho assim, meio diferenciado aí pra gameplay. Divertido, viu? Matei o golem. Uuuuh! Mano, dá pra ficar farmando esses golems infinites. O que é isso, Paulo? Você... Ao mesmo tempo que matou, você... Vaiou ele, mano. Ah, aquele era ruim. Quase morri, mano. Na moral. Ah, ruim é você. Você tá louco. Aqui, você vai correr pra onde? Vai correr pra onde? Falou. Hã? Cara, eu tenho a impressão de que a nossa base foi destruída. Cara, você já abriu todos os baús do mapa, velho. Nossa, agora eu tenho bastante carne. Gente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu vou abrir esse baú também. Nossa! Parece que é uma vila. O boss! Achei, uma vila. O boss do meu lado, me ajuda! Que boss, mano. Abre o boss, seu louco! Que boss. Vem me ajudar, cara! Ah, você tá vendo a vida do boss no mapa, mano. Para de fazer entretenimento, cara. Não tô vendo. Não tem. Pra mim não tá aparecendo. Pelo amor de Deus, mano. Tá achando que é youtuber, velho. Eu tenho life steal agora. O que é life steal? Eu roubo o vila conforme eu bato nele. Ai. Hum. Gente, vocês vão vir matar o boss? Ele tá destroçando a nossa base. Acabou a nossa base. Acabou. 100%. Nossa, o bole de boss. Meu Deus, pior que eu não tô nem zoando. Acabou mesmo a nossa base. Hum. Isso é com picareta que bate? É com pica, com pica. Caralho, Jô, eu sou! Nossa, eu dei muita sabugada nele. Gente. Gente, eu achei... Um mano... Que tem... Como vender picareta de mito. Gente, para de fazer merda. Venha matar o boss, mano. Voou uma bolotada na minha boca. Pelo amor de Deus. Na base. Ai. Ai. O Alan, espera um pouquinho. Vaza. Vem pra cá. Não tem como. Não tem como. Tem um cachorro, Edward. Tá aqui o Jacob. Sei lá o nome dele. Nossa, eu tô vendo. O VX está muito calmo. Por algo que está acontecendo de formas muito intensas na nossa carreira gamer. Nossa, você deu sorte agora, hein? Eu não. Foi isso que eu desviei. Propositalmente. Vem, boss do caralho. Vem. Vai pular? Vai pular? Pula aí. Gente, eu tô muito bem nessa gameplay pra morrer. Vocês não morrem. Sei lá, você não vai morrer. Você já tá morto. Moffal. Ahn? Eu achei um mercante que tem uma... Que vende micareta... Picareta... Nossa, o Alan não morreu como? Picareta de mito. Picareta de mito. Quantos gold? 30. Não tô nem zoando. Com 45. Não sei. Um negócio assim. É baratinho. Eu preciso ir lá agora. Emocionei. Eu emocionei. Eu achei que dava. Eu achei que dava. Ah, mano. Mas... Eu não achei que dava, cara. Eu quase solei ele, mano. Caralho, mano. Eu quase vejo. Tá ligado quando o boss do Dark Souls falta um hit pra você matar e você entrega? Eu fiz isso. Tem que matar o boss sozinho. É fogo, hein, família. Pelo amor de Deus, hein, mano. Olha o que eu tenho que ouvir. Olha o que eu tenho que ouvir. Peguei uma espada. Olha lá. Life is dead in damage helps you. Olha o que eu tenho que ouvir, mano. Vocês estão roubando meus itens? Eu vi o VX pegando uns 5 itens meus, mano. Não. Eu peguei carne. Então. Minha carninha. Cara, nossa base foi destrustrada, velho. Ai. Fuck, fuck, fuck. Cara, porque falta 70 segundos pra eu nascer, cara. É muito demorado, né? É que você morreu muito, né, mano? Aí o jogo não... Andrew Brat plus 3. Ela, como é que faz pra ser linda assim? Tomando a vacina? É, é. Só tomando a vacina. Só põe madeira, VX. Eu tenho... Meu bracinho. Não, madeira... Madeira é combustível? É. Só que gasta uma por coisa que você faz, se eu não me engano. A madeira é um por um. O carvão é... É mais. Preciso craftar a espada, velho. Cara, esse espada achou uma bosta. Onde é que é, VX? Que tal o vendedor que vende picareta pra nós ir lá comprar? Eu tenho. Dá pra comprar pra todo mundo. Ah, eu vim correndo, né? Porque eu nem sei onde é que tá. Mas... Quanto tempo pra rever o Alan? Ah, mano. Onde é que você tava, VX? Você não lembra? Não lembro, não lembro mais. Reclama de New World que o boneco é um pouco bugado, mas acha esse jogo aí magnífico. Caralho, não entendi, cara. É dev do New World? Tá ofendido, mano? Jeff Rossi embriar pelo sub. Ó o cara, mano. Ó o dev aí, ofendido, mano. Lecão embriar pelos dois. Pra você ver, mano. Que o jogo não precisa ter gráficos, nada, pra ser bom. Você viu? 5 segundos pra rever o Alan. Ai, mano. Na moral, cara. Isso aqui é grátis ainda, cara. Nem tem filo. Tá ligado? Né? Ow! Peguei muito ferro. Acho que era meu ferro, né? Olha os meus arquifodos. Cadê o resto dos meus itens, mano? Tem o Flint aqui. Sabe o problema do New World ainda, mano? Eu ainda vou jogar quando ele lançar. Então, vou reclamar mais, provavelmente. Porque, né? Vocês sabem que eu já não gostei muito do jogo. Mas eu quero jogar quando lançar um pouquinho. Daí não vai derrecer, tá? Daí dá pra eu ir mais tranquilo, né? Aí, provavelmente, eu vou ainda xingar mais. Ah, não sei se eu vou xingar, na verdade. Vai que eu goste do jogo, né? Não sei, né? Vai que, né? O jogo se transforma, né, mano? É? Imagina. Tomara que vici. Cara, eu acho difícil. Porque eu já assisti bastante gente jogar pra ter uma outra opinião também. Eu tinha jogado pouco, né? Daí eu fui ver o pessoal que tá nível mais alto jogar. Tava vendo o Sacriel. Ele tá 60, eu acho. Ou acima. Eu não sei se tem acima de 60. Mas ele tava nível alto. Ele tava 60 quando eu vi. E daí eu tava assistindo eles jogar e... Sei lá, cara. Tava pra mim... Eu não senti muito, não, mano. As dungeons que eu vi os caras fazendo eram bem memes, mano. Leonardo, vai pro Z7. É, gente. Eu perdi meus itens, viu? Tô sem nada, nada. Mas não tem armadura ainda? Cara, eu não tenho armadura. Eu não tenho... Sumiu minha picareta de ferro. Sumiu todos os meus itens, mano. Porque se você morre, os itens saem voando. Tá ligado? Tinha uns... Os itens ali, não tô nem zoando. Viu as guerras? Cara, não vi guerra, mano. Não dá pra pegar. Lactazão Briápolis 2. É aquela ali. É aquela madeira. É aquela madeira. Ele tá acostumado com algo de nível mais alto. Mais alto do Final Fantasy. Tô fazendo pão aqui pra mim. Vou parar seu bicho. Essa aqui que eu preciso. Final Fantasy é nível alto. Tem as dungeons no Final Fantasy. Pelo amor de Deus. Os boss são muito da hora, mano. Achei uns itens aqui, ó. São meus itens. Sai daqui. Por que os itens voam tão longe, né? Ai, 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 ai. Gente, eu não posso ajudar vocês. Meus itens simplesmente desapareceram, mano. Tava em volta. Eles explodam. Então, eles saem voando. Mas, tipo... Eles voam muito longe, tá ligado? Tipo, eu não sei onde tá. Ficou muito longe, mano. Tira a grama. Chate, mas eu não quero tirar a grama, mano. Mó bonitinha a grama, cara. Tirar a grama não vai me ajudar a ver meus itens. Ah, mas eu não vou ficar matando os bichos aqui na base sozinho, não, velho. Me ajuda aí. Eu não tenho item. Eu não tenho aqui também, filhão. Ô, filhão, eu não tenho item. Eu não tenho item, eu não tenho item, mano. Os caras tão falando pra eu tirar a grama, mas não vai ajudar a ver meus itens. Vamos, eu aposto. Eu aposto quando vocês quiserem. Cadê a grama? Aqui. Nossa, o jogo ficou muito feio. Cara, pior que ajuda, hein, mano. Ajuda porra nenhuma, porque meus itens não tão aqui. Sumiu, velho. Olha o tanto de gerigotangos. Mano, meus itens realmente sumiram, cara. Eu tirei a grama e não dá pra ver nada. Tô falando pra vocês, velho. Os bichos não param de aparecer. Olha isso. Nossa, eu não tenho mais cura já. Oh! Funcionou mesmo, dá grama, cara. Você viu que é incrível? Ah, eu vou tirar a grama também. Cara, tira a grama, mano. Você vê os itens foda. Agora eu vou botar a grama, que eu gosto da minha grama. Minha grama não volta, gente. Gente, minha grama não volta mais. Eu não sei o que fazer. Nem fudendo que não era essa árvore, mano. Mano, os bichos não morrem mais, mano. É árvore branca, deixa eu ver. Gráficos. Gente, adivinha quem vai morrer e por que o nome dele é... Qual que é a grama? Enquanto eu mato o bicho... Não sei, mano. Enquanto eu tô tretando com os bichos, mano. Tem nada de gring aqui não, mano. É grass, cara, na gameplay. Show grass, tem lá. Ah, mano. Muito... Gring é foda, mano. Ah, mano. Nossa, aquela segunda run foi tão boa. Depois tudo desandou, cara. O jetpack, ele faz o quê? Não sei também, mano. Não entendi até hoje. É Tio Demon que tá escrito. Saudades, hein. O jogo é bom, mano. Gente, agora minha grama não volta. Eu tô exacerbado. Eu quero minha grama de volta. Não. Peguei dois... Um jetpack, mas... Putz. Mano, tem uma galera aqui, velho. É, então. É o que eu tava matando enquanto vocês estavam parados. E daí eu tava gritando, vou morrer. Eu tava matando também, porra. Cara, que o jetpack aumenta a altura do pulo, viu? Nossa, é verdade. Agora eu dou um super pulo, mano. Deserto? Não, Chá. Não é deserto, não, mano. Tinha grama naquela parte, ó. Aí, aí tinha grama. Não, não era aí. Ela não faz nada? Cara, é que eu tô morto, mano. 44, enhalo. Cara, eu sou morto. Vai, paga. Paga pra mim aí. Paga pra mim aí. Valeu, mano. Porque, na moral, velho, só eu sofro aqui. Eu dou a vida por essa família, mano. Mano, eu tô morrendo, matando... Essa família é muito... Eu tô matando seis golems. Seis golems. Eu tô morto. Quer dizer, agora eu tô vivo. Tô nem zoando. Eu tô assistindo aqui e tem um golem, tá? Não, é... Esses verdinhos aqui é o quê? Ah, é goblin, né? Ah, tá. Você viu como a fake news acontece? É assim, mano. Eu não sou um expert em RPG, mano. Eu aumento, mas não invento. Já ouviu o Nelson Rubens? Falava isso. Eu sei lá. Sei lá quem é Nelson Rubens. Ah, sabe sim. Ok, ok. Márcia. Não, eu não lembro o que a gente chamava. Tentando achar o lugar que o VX falou que era incrível, mano. Eu dropei o arco, que é uma bosta, mano. É embaixo, falo. Na esquerda, mano. Na esquerda, embaixo e esquerda, mano. Olha onde eu tô, cara. Eu tô embaixo e esquerda. Você tá na direita, mano. Caralho, Fal, você sabe o que é esquerda e direita, mano? Puta que pariu. Confundi, Cassino, velho. Cassino, cara. Eu achei que era a minha direita, não a de vocês, mano. Nossa, Fal, você é muito incompetente, cara. Como é possível? Pra ser de graça, sim. Não, não foi de graça, ué. Mano do céu, não posso nem errar, mano. Errar é humano, velho. Ah, é. Persiste no erro que é capaz... É... O que é? Dois, mano. Nossa, demora muito pra farmar me trio, velho. Demora, mano. Far... Mano, eu já tô num ponto aqui que eu não tô conseguindo matar nem os golems direito, mano. Ai! Ai! Eu vou morrer. E daí os caras vão ficar as bizuando. Ó. Caramba, gente. Dei um lock no metriore. Mano, eu tô no bug, gente. Eu vou, cara, instantaneamente. É muito bom, mano. Acho que é porque eu tô sem armadilha, né? Eu gosto de... Cara, o Alan morreu de novo, velho. Ele morreu pros... Pros golems aqui, né? Possível, mano. Possível, mano. E ele não avisou porque os golems me dão uma cacetada aqui. Cara, não é possível, mano. Cara, 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 na moral, velho. Eu adoro esse jogo, mano. Cara, eu gosto de... Eu tô testando, cara, até quanto eu aguento, entendeu? Como é que eu vou saber o meu limite se eu não testar o meu limite, entendeu? Nossa, mano. Mas você tá testando o limite do quê, cara? Calma, Paulo. Calma, mano. Quantas vezes você aguenta morrer se conseguiu? É verdade. Cara, é porque eu vou pra cima dos bichos. Vocês só ficam pegando pedra, né? Aí, ó. Eu tô assistindo aqui vocês. Por quê? Porque você fica indo pra cima dos bichos sem ter item, cara. Não faz sentido. É verdade, mano. Então, mas como é que eu vou ter item se eu não for pra cima dos bichos, entendeu? Mas você só quer ter dinheiro. Skill não é item, cara. Paulo, não é skill que eu tô falando, tá ligado? Tô falando de item. Nossa, isso vai demorar pra caralho. É que eu tenho um bagulho que quanto mais monstro eu mato, mais vida eu ganho, entendeu? Porra, porra. E eu tava tentando capitalizar. Nossa, o falo vai tomar... Nossa, o dinossaurinho é fuck. Esse dinossaurinho é fuck. Esse dinossaurinho, ele machuca, mano. Mano, os bichos não acertam o falo, mano. É porque ele é lagado. Eu sou o host e os bichos acertam mais fácil, eu acho. Você tá me expectando ou... Não, eu não consigo nem ir pra sua câmera. Se fosse eu, o dinossauro já tinha me torrado. Olha isso. Quantos dinossauros tem aqui? Eu não consigo ir pra sua câmera, não sei porquê, mano. Eu não consigo mudar de personagem. Nossa, morri. Agora eu morri. Ah, agora o falo foi. Agora ele tomou. Finalmente. 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 Agora sim, a vida é justa. Agora eu tô achando justo. Aí, ó. Por exemplo, eu não fugiria. A única chance é eu ver se eu achar um shot, hein? Eu não consigo ir pra câmera do VX, mano. Por quê? Ah, mano. Não consigo. Ai, gente. Peguei o dinheiro. Mano, na moral. De reviver num totem. Milo Bré pelos dois. Noite chat. E aí, mano? JC Comings. Bré pelos cinco. Guilherme Bré pelos catorze. Capanga do Joker. Bré pelos quatro. Não sei, mano. O VX vai achar um totem pra você, mano. Eita! Tem free câmera. Eu nem sabia. Não tem, viu? Mas cadê o VX, mano? Agora foi. Agora eu achei você, VX. Quer dizer, achei nada, mano. O jogo tem uma câmera free, mano, se apertar espaço. Eu nem sabia, cara. É, dá pra ver onde tá os... Tudo. Você viu? Eu morro pra isso, mano. Pra virar um drone. Tá precisando, viu? Achei o VX, finalmente. Agora eu não sei mudar de câmera. Aprende a mudar de câmera. Só queria uma gameplay séria. Você quer uma gameplay séria? Você quer uma gameplay pra gente zerar? Mas aí não vai ter graça, tá ligado? Mano, a próxima eu vou zerar esse jogo. Nossa, mano. Cadê? Cadê essa merda? O que você falou? Até que horas, gente? Vai hoje. Ah, eu vou mais uma, pelo menos, né? Sei lá, mano. Não sei até que horas, mano. Não, eu não vou mais muito. Quer dizer, eu vou... Cara, o esquema é farmar ouro e comprar os bagulhos já avançados, hein, velho. O problema, mano, é que assim, a gente tem que ter um objetivo bem definido, tá ligado? Não tem nenhum totem de revivência, mano. Não, não tem, mano. Mais três? Ai, chat. Difícil, né? Aquilo daí é um? Objetivo dez noites? Cara, a gente chegou em dez noites, não chegamos, não? Olha, meu x. Vou tentar ver se é. É um monte de bicho, hein? Vindo pra você. Aprende vendo vídeo aula de Mucky no YouTube? Ah, mas daí não tem graça, né? Eu sei que vocês que zeraram viram, né? O vídeo do Edu, provavelmente. Mas daí não tem graça, né, mano? Fica aprendendo a raça, tá ligado? Bebê da Grimes, bro? Apro 100 bits, mano. Manda um beijo pra minha amiga Paola. Paola. Vou ter que pegar esses cogumelos rosas aqui. Falando tá igual o Dino no Codzombis. Caralho, o Dino no Codzombis, eu lembro. Eu morri, ó. Me levanta. Não dá. Pra chegar mais rápido em você? O objetivo é arrumar o barco e fugir da ilha, hein? Então, mas o que precisa pra arrumar o barco, mano? Beleza. O Alan ninguém levanta, né? O Alan não merece. Uai, faltava o quê? 150 segundos? Faltava mesmo? Faltava. Eu não conseguia nem levantar. Pega essas coisas ali, ô, acabei de rolo. O que o Fog tá multado falando sozinho? Tô pegando minhas coisas. Já peguei, na real. Só falta pegar o capacete. Cadê o meu capacete? O Dino Carioca? Cara, é assim que o Dino fala. Gabriel, brilha pelos quatro. Ah, eu não sei o que você tá aqui. Apre, brilha pelos dois anos. Jeff Rossin, brilha pelos sub. Lecão, brilha pelos um ano também. Mano, eu precisava achar a base, velho. Olha, mitril. Cara, ó, eu acho que é assim, ó. Eu precisava achar a base pra colocar o mitril lá. Ó, noite um e dois, madeira, tá? Noite três e quatro, ferro. Cinco, a gente já tem que tá com ouro ou mitril. Entendeu? O que vocês acham disso? Hã? Muito bom, Alan, muito bom. Só que falar é uma coisa, né? Você sabe que isso não vai acontecer. Foi só uma coisa que eu queria falar em voz alta mesmo. Vou matar esses... Nossa, pô, não. Gente, levanta aí. Eu já tô morto há tanto tempo. É triste, né? É triste, mano. É triste, é triste. É triste, é triste. Nossa, eu não acredito que eu vou ser vivo. Olha meus itens. Nossa, os caras me chuparam inteiro. Nunca vi me chupar tanto. Gente, sumiu todos os meus itens. É, vai aparecer bicho de novo. Ah, mano, na moral, velho, demora de... Cara, e eu não tenho item, então... Eu que sou o melhor guerreiro entre nós aqui. Onde que é a nossa base? Onde que é a nossa fornalha? Onde que tá? Mano, eu tenho certeza que a fornalha quebrou. É aqui, ó. Tava no meu, tava no meu, tava no meu. Era aqui nossa base, ó. Você lembra desse lugar? Era exatamente aqui, ó. Coloca a fornalha aí. Você esqueceu que eu morri? E meus itens sumiram? Cara, então eu tô procurando igual um idiota. Porque eu podia ter feito mito pra todo mundo, velho. Nossa, tá vindo dinossauro de fogo. Mano, mas a fornalha é fácil de fazer. Ah, não, velho. Tófal, eu não tenho item. Você entende? Não. Não? Como que você não tem item na noite 20, velho? Eu morri, cara! E vocês roubaram? Caralho, vai tomando... Não roubem nada. Caralho, tô pulando muito longe, mano. Mano, é engraçado que o Alan morre toda hora e ele fala que é gente que rouba, né? Ué, os monstros não usam meus itens, mano, eu acho. Tem que dar pra dar soco. Eu queria dar soco na cabeça desse cachorro aí, mano. Ó que carinha de cu que ele tem, mano. Nossa, ia sabugar tanto ele. Vou dar pedrada na cabeça dele, dá licença. Vem. Toma. Toma, eu vou na pedra. Toma. 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 Quer começar outra? Eu já tô desistindo dessa aqui, já, velho. Mano, tem três... Não, mano. Não, mas essa aqui já era, velho. Cara, é que assim, eu não tenho item. Não tenho o que eu fazer. Vocês vão me desculpar, mano. Tá ligado? A não ser que eu... Eu não tenho item, fala! Eu tô zero itens. Nada. Ah, velho. Isso é muito difícil desse jeito. Então, você só morre, mano. Cara, eu estou... Ah, eu tô cortando minhas asas, mano. Nessa run aqui. Tá ligado? Cara, eu tô cortando as tuas asas, as tuas pernas, teus braços, tua cabeça, toda hora, né, velho? Eu desviei. Não, é que essa daqui eu já desisti. Essa daqui eu já não tenho item. Eu não tenho o que eu fazer. Eu vou nascer... Vamos recomeçar, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos mesmo. O VX tomou a sabugada dos golems. Não, vambora, então. Porra, eu tinha... Mano, eu tinha muita coisa, velho. Eu tava full metria, eu só precisava derreter e construir. É, 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 ô, meu amigo! Tá, não, vambora, vambora. Agora eu vou jogar sério. Cátia, eu vou jogar sério. Coleta os itens pra gente ficar forte. Pau, tretar com os bichos é parte da gameplay. Eu vou tretar, eu gosto de bater neles, tá ligado? Eu gosto da tretar. Você só bate, mas você não mata, velho. Você tem que matar, velho. É verdade, é verdade. Eu faltei um ponto aí, eu vou concordar com ele. Eu solei o boss enquanto vocês estavam olhando. Um ficava no menu procurando a grama, o outro tava do outro lado do mapa procurando os vilarejos. Enquanto eu solei o boss e daí vocês chegam e matam o boss depois. Vambora, agora vai. Quem matou o boss foi eu, velho. É, foi você sim. Aí, agora sim, hein. Já peguei a pedra, hein. Agora sim, porra. Deixa eu pegar a pedra lá, ó. Bola. Não pegue essa pedra, velho. Não pegue essa... É um monte de pedra, mano. Me dá uma aí, mano. Gente, não sou boa preda pra mim. Agora eu já tô esperto com os barruques grátis, mano. Já tô abrindo tudo. Qual que era o grátis, Alon? Eu não. E morrendo. Ah, você vai ver se eu vou morrer, mano. Quando você precisar de ajuda, eu vou ser a primeira pessoa que não vou estar lá, mano. Tá? Pô, tem ferro aqui, hein. O que você falou, Falso? Você não atendeu até hoje qual é o baú grátis, mano. Achei um aqui grátis. Não, esse daí não é grátis, o verde, mano. Quer dizer, ele é grátis, mas... Nossa, eu tô atacando muito devagar, mano. Chate! Peguei um jet pack. Para de fazer essas coisas e vai direto pros NPC. Não, mano. Obrigado? Eu quero... Eu quero viver. Igual no Minecraft. Se liga, se liga, se liga. Ó. A gente vai farmar um pouquinho. Ah, não tem árvore aqui, mano, pra eu craftar. Ó, tranquilo, tranquilo. Nossa, valeu. Mais árvore. Então, vamos criar uma mesinha. Caverna, eu vi a caverninha ali. Calma, calma, calma. Caralho, eu já tô com um shield, mano. Mais uma, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Tira a grama? Não, eu gosto da grama, mano. Achei, eu ligo mais pro meu jogo bonitinho, esse daqui, que já é feio, né. Do que ficar sem grama. Mó legal a graminha, mano. Mó bonitinha, tá ligado? Deixa eu usar a mesa do cara ali. Eu gosto da graminha, mano. Olha o Alan, cara. Já abriu um, que baúzinho. Ai, ai. Que baúzinho que eu abri? Ó, fala pra mim, mano. Eu não acho árvore, mano. Nossa, é difícil mesmo, né, mano? A gente tá literalmente... Pô, mais um baú grátis, eu abri, mano. Não abri nenhum até agora, mano. Caralho, eu consigo carregar mais peso, mano. Ah, não, aumentou a minha força. Eu tô com dois feijão aqui, que me dá... Diminui minha estamina. Quer dizer, diminui minha fome. O jogo difícil do cu. Chat, tela o pai. Tela o pai. O jogo difícil do cu. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Gente, me ajuda, me ajuda, me ajuda. De novo? Você ajuda com os cachorros aqui, mano. Eu não tenho nem arma, velho. Como é que eu vou te ajudar? Nossa, não é você que falava nossa ainda? Não é, não é? Pô, mas a gente tá no início do game, cara. Relaxa, já matei, já matei ele. Tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe. Esse daqui tamo no game. Esse daqui tamo no game. Esse daqui tamo no game. Vambora. Pegou o brófilos ainda. Vamos, vamos. Easy game, easy game. Easy game, easy game. A gameplay tá alto nível agora, mano. Vambora. Entendi, entendi. Esse daqui não deu nem pra fazer graça ainda na gameplay. Uhum. Vambora. O bagulho ia ficar maluco depois. Agora não tá tão louco assim. Olha, mais um baú grátis. Deixa eu abrir. Mentira, não tinha não. Eu só queria ver se alguém me criticava. Vocês passaram no teste. Parabéns. Ah, e aí? O que que eu farmo agora? Cansei de bater em árvore. Qual que é o nosso plano? Ferro? 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 Ferro, ferro. Já achei ferro. Tá, ferro. Vou pegar o ferro que tinha ali também, mano. Tô pegando a Birchwood. Boa, Fal. Pega. Pega que é bom. E precisa de comida também, hein, mano. Eu tô com uma fome aqui. Não vou mentir pra vocês. Eu tô com fome na vida real, mano. É mesmo? Mó fominha. Tá na hora de jantar, né, velho? Nossa, pior que tá, né, mano? Abre o mais barato no primeiro dia. Cara, eu tô com 40 reais, mano. Calma, gente. Calma, 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 calma. Ó, já pegamos o ferrinho. Ó, já tô com o ferrinho bom. Qual que é o baú mais barato no primeiro dia? É esse aqui? É 25, eu acho. Pegar um feijãozinho de todos os sabores. Cara, não achei mais ferro, hein, mano. Falar pra vocês. E agora o bagulho vai ficar louco, não vai não? Com certeza. Ó, o Alan do passado ativaria aquilo ali pra ter um pouquinho de emoção na gameplay. O Alan do futuro não, mano. Tá ligado? Eu tô tentando sobreviver. A vila ali, achei a vila. Não, o Faw, ele já roubou a vila inteira, eu vi ele correndo. Não, nem fudendo ele. Você roubou mesmo? Ah, olha lá, mano. Os caras falam uns bagulhos de mim, aí todo mundo assume como verdade. Quando eu não tô nem perto da vila, mano. Ah, Faw, foi um teste, cara. Você passou, parabéns. É que eu vi um cara correndo com feijão na mão, achei que era você, mano. É, se eu tivesse correndo com feijão na mão, provavelmente é porque eu teria roubado a vila mesmo. Rockpile, o que dá rockpile? Feijãozinho. Dá uma pedra? Quem imaginaria, né? Ô, Tchucho, deixa eu fazer uma compra. Quem que é os caras da vila que faz revenda aqui de coisas ilícitas? Nice, nice, gostei. Olha, torta de maçã dá pra eu comprar. Caralho, cinco carne dá pra eu comprar, mano. Dá pra comprar arma, não? Então, eu tô dando uma olhada aqui. Ver se eu consigo... Espada de ferro, cinco, comprei. Calma, cinco... Ai, ai, caralho, quem tá me sabugando? Nossa, mano, eu peguei uma espada muito funk, velho! Como? Sei louco, eu comprei dos caras, mano. Nossa, com 75 eu comprava de adamantina. Eu vou farmar, eu vou farmar. Farmar o quê? Adamantina. Caralho, agora sim, vocês viram? Eu falei que ia jogar sério, ninguém acredita em mim, os caras ficam, não é possível. Eu falo, é verdade. O cara teve a sorte ali de achar o bagulho e... Ô, Fale, para de roubar o baú dos caras, mano! Os caras vão ficar puto com nós, velho! Não vou roubar o baú de ninguém, mano. Ó, você foi na casa dos caras, sabugou o baú deles na minha frente. Eu tava matando bicho, cara. Você não viu matando bicho, não, velho? Mano, eu não vi, mano. Você me desculpa. Ó, esse daqui... Ó, machado! Dá pra eu comprar martelo de mitrio, se eu quiser, mas eu não vou. Vou farmar pra espada, porque daí eu fico dando dano, tá ligado? Onde que compra, Alan, que eu não tô vendo? Tem algum dos caras aí, mano. É, os que ficam dando? Não, parado, eu acho. Você... Nossa, eu preciso de comida, mano, eu vou morrer. Ó o baú grátis. Um pouquinho de toranja, nice. Chate, eu entendi a gameplay agora, hein? Agora eu senti a gameplay. Mas bom, é pra roubar dos caras? Será que eu compro comida dos caras, mano? Eu preciso de comida, mano. Queria achar o cara que tem... Nham, 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 nham. O fogo melém é bom, mano, pra saciar fome assim no meio do mato, tá ligado? Nossa! Gente, achei todo o ferro do servidor. Pode vir aqui. Hum, vai farmando aí, eu tô longe, mano. Não, é muito, é muito, muito. Vem aqui. Senão não vai ter ferro, não vai... Não vou conseguir fazer pra todo mundo. Calma, eu quero uma espada de mítrio, mano. Eu só preciso de dinheiro, eu preciso matar uns bichos. Porra, mano, tomar no cu, tomar no cu. Calma, bichos. Para de mandar eu tomar no cu, mano. Tomar no cu. Achei ferro aqui também, ó. Vou pegar, mano. Virei rook. Eu preciso fazer a armadura agora. Vende as coisas? Como vende, mano? Que vende, mano. Calma aí. Não, agora eu entendi a gameplay e agora eu tô sentindo coisas extremamente positivas, mano. A gente tem que trabalhar com os vilarejos aqui, tá ligado? Tem, com certeza, né? Com certeza, né, Fal? Tá lagado só pra mim, mano? Mano, pra mim tá normal. É que eu sou o host, né? Ah, achei um. Cell no village? Mas o que que eu vendo, chat? Ah, mas ele não... Eu vendo uma espada e compra outra? Esse aqui vende, será? Você não... Anda, você vende? Oh, esse aqui vende, hein? Unveal? Steel Sword? Vou fazer essa revenda, hein? Adamantini Sword, 75. Nossa, vou querer. Eu vou comprar essa agora, mano. Sério? Uhum, uhum, uhum. Cadê o tio? Como você conseguiu tanto? Tá matando os bichos. Nossa, em tanto. Tanto. Cell, quanto custa? Quanto custa? Quanto é que eu vou vender? Como é que eu sei? Chat, quanto é que o tiozão vai pagar? O que ele quer ir querendo ali? Cada item vai valer o que... Ah, só dá pra vender o que ele quer comprar ali, né? Puta, então dá pra eu vender qualquer coisa. Agora que eu vi, aí é fuck, mano. Aí é fuck, aí é fuck. Aí é fuck, aí é fuck. Mais baú grátis. Tem que dar pra comprar tudo, mano. Calma, chat, calma. A gente tá na game... Olha, dentro. O que ele tá comprando? Ruby Unville. Ele tá comprando Unville. Pouco e careta de Adamantini. Pouco e careta de Metreus. Ele compra as coisinhas. É, mano. Tem que trabalhar com os villaregers. Esse aqui só enche vida, mano. Preciso de todos os cogumertos. Ai, mano. Eu só queria, sabe o quê? Ser feliz. Aqui, aqui, aqui. Vou tretar com esses bichos aqui e GG, mano. Eu mato esses bichos agora, né? Vai sobrar moeda aí. Nossa, eu não mato não! Traz aqui, traz aqui pra nós matar junto. Ah, olha o cara vindo me roubar, velho. Olha o cara vindo me roubar meus monstros. Aí, fogo. Não vai conseguir matar, então mata sozinha. Vem, vem. Eu com 29 pães, mano. Vem, 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 vem. Deixa eu te ajudar, ó. Deixa eu te ajudar, porque eu não aguento. Não, fala não vem roubar minhas moedinhas, My Angel. Não aguento aí você sofrendo, meu cara. Tô safe, tô safe, mano. Eu tô safe. Não toca nas minhas moedas, não, mano. Cara, é outra vila aqui. Ah, você é outra vila. Vai fora, My Angel. Aí, ó. Mais safe que eu só se tiver três alas na gameplay, mano. Olha, aqui é outra vila. É outra? Nossa, fora que os bichinhos deram spawn agora, hein. Ah, eu tô com 80 reais, mano. Vai dar pra eu comprar os bichinhos agora, mano. Fora que eu tô sem estamina. Eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Vocês acreditam? Eu tô com fome, mano. Eu tô sendo sabugado com fome, mano. Não tem comida, não? Eu preciso de pedra. Não. Não, tô zerado. E os bichos tão vindo puto pra cima de mim. Consegui. Consegui um pouquinho de comida. Consegui um pouquinho de respiro aqui. Vem, tio. Vem. Vem, 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 príncipe. Vem, vem. Vai juntar todo mundo? Vai juntar? Junta aí, então. Junta aí, então. Vixe, veio o golem também. Cara, eu estou intensamente fodido. Eu abri um baú sem querer, mano. Nossa, não vende pro bichinho lá? Ele, ele... Nossa. O que que ele faz? Ele rouba? Ele compra todos os seus machados. Não, pera aí. Nossa, gente. Eu fiz um monte de machado pra vender pra ele. Ele comprou todos os machados. Mano, eu tenho como fazer muito pão, cara. Mas eu preciso craftar, né? Meu Deus, aqui tem mesa. Eu posso usar a mesa dos meus anjos? Eu posso. Caralho, minha oreia. Minha oreia tá doendo. Pronto, chat. Resolvido, mano. Caralho, eu tô bom agora, mano. Chat, eu compro a espada? Será? Tá tudo bem. Não, 100%. 100%. 100%. Agora eu tô... Tô bem na gameplay, mano. Boa. Tô com a espada de Adap... Me ajuda aqui. Calma aí, mano. Eu tava passando fome até agora, mano. Pô, vai sobrar uma espada de prata minha, hein, mano. Ferro, quer dizer... De ferro, mano. Espada foda, tá ligado? Não é qualquer espada, não. Cara, vem aqui pra onde eu tô. Que tem uma surpresinha. Tô nem zoando. Vem. Calma aí, eu quero guardar meu caldeirão. Meu caldeirão do Hulk do H. E traz uma espada pra mim. Muito obrigado. Caralho, mano. Eu sou carregador agora. O cara quer que eu vá no lugar, dá a espada pra ele. Irmão, irmão. Espada. Você vai se surpreender. Você vai valer a pena. Vem aqui. Comprei uma espada de adamantina, mano. Que se exploda. E vou comprar também uma picareta de... De mitril. Eu não compro uma espada pra mim, pelo amor de Deus. Picareta de mitril. Calma aí, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. Ó, tô com a espada de adamantina também. A espada do VX tá na minha mão. Tá ligado? Olha, ela é verde. Agora eu vou tentar comprar uma picarreta também. Ou uma... Puta, o cara aqui vende comida, hein, mano. 15 conto. Comida da boa. Tipo, não é comida fraca, não. Comida boa, mano. Hum... Ah, mas é uma só. 15 por 1. Ele tem 5, né? Não, não vale a pena, não, mano. Calma aí, chat. Agora a gameplay levou. Cadê o tiozão que vende as picas, mano? Ah, é o da brócolis, eu acho. Calma aí, gente. Esse cara aqui, ele vende marreta. E cara, galera... E traz cavão. Cara, o cara que eu tô aqui... Ô, Fal, você comprou a picareta do quê, mano? De adamantina. Eu vou comprar o machado de adamantina, então. Ué? Ah, vai pra picareta aí também. Eu não... É que eu já tenho uma picareta, é bom ter um... Não? Picareta é mais importante, mas o Fal já tem, mano. Eu não sei o que vocês estão fazendo. Eu comprei picareta de mitril, mano. Ah, então você meteu a fake news pra cima de mim, mano. Eu consigo comprar o machado de adamantina. Onde tem picareta? Eu consigo comprar de adamantina. É, aí na cidade. Qual das duas? São duas cidades que existem. Mano, eu já nem sei mais onde eu tô, velho. Ô, gente, tem mitril. Tem tudo aqui pra... Então, mano, eu só preciso da picareta foda, mano. Baú grátis. Calma aí, chat. Onde é que tá a picareta, gente? Não vale a pena comprar machado? É, não. Já mudei de ideia. Não vou comprar machado. É, eu tô com picareta de madeira. É esse que é o problema. Eu não... Falta... Falta... Eu não tô nem com espada, velho. Eu vou perder esse... Calma, Vx. Eu vou levar a espada aí, meu anjo. Mas você tem que aguentar a situação também aqui, né? Não lembra onde é. A gente volta aí, mano. Vx, mas eu tô aqui já... Eu farei bem mais rápido isso aqui, velho. Eu já tô aqui, meu príncipe. Eu já tô aqui. Vou correr aí. Eu preciso comprar a picareta foda, mano. Só não sei quem que vende, mano. É o cabeça de brócolis? Não lembro onde é, velho. Cadê o vendedor? Chate, quem que vende a pica? É, GG. Acho que eu achei o lugar. Nossa! A porra, mano! Nossa! A porra, mano! A água afoga. Alguém abriu alguma coisa. Eu abri. Matei os bichos instantaneamente com a minha espada de picareta, mano. Que isso? Que bicho? Mano, essa espada de adamantina é fuck. Roubando os vilarejos. Eu peço desculpas, mano, quem tá assistindo isso. Nossa, velho! Agora a gameplay mudou. Nossa, a gente vai zerar. A gente vai zerar. Meu Deus do céu. Eu estou... Ei, cadê o vendedor de espada de comprar uma pra ele? Eu já tô com a espada dele na mão, cara. Só que eu quero comprar a picareta. Se você não me fala onde você comprou a tua... Nossa! Eu não lembro. Eu comprei, mas eu não lembro. Mano! O que foi? Eu sou muito foda, cara! Eu sou imortal! Ah, você eu não quero tretar, não. Sai fora, mano. Tô com fome. Ai, ai, tio. Gente, estão destruindo nossa base aqui que eu fiz, velho. Mas a gente tem base? Eu fiz uma base com tudo. Tudo que vocês precisam craftar. Tudo que... Tem tudo aqui. Tá na base, Vix? Tô na base. Chate! Eu não acho o tiozinho que vende picareta. Mano, eu não sei onde tá o tiozinho que vende picareta, mano. Infelizmente, velho. Queria muito achar o tiozinho que vende pica. Eu vou no Vx, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você tá do lado dele, mano. Eu não sei, gente. Picareta tá onde tu pegou ferro? Com certeza. Tô com uma... Uma... De madeira. Cadê você? Mas aqui é o chefe, mano. Pega aqui comigo. Cadê você? Chate, eu não sei onde é que tem a picareta. Olha, baú... Não, o Vx não mata. Não, o Vx não mata, na real. Tio, pega aqui a picareta de... Eu não sei, mano. Eu compro uma espada pro Vx. Já comprei, tá? Essa aqui, mano. Eu não vou gastar todo o meu dinheiro, né? Porra, mano. Eu quero também, né? Tem como dividir o dinheiro? Tem. Botão direito. Mano, eu só preciso de uma pica melhor, mano. Pegou a picareta? Eu não acho o tiozão que vende. Peguei. Eu só achei o tiozão que vende martelo, mano. É o cabecinha de brócolis. Chate, eu não sei. Cadê? Mano, eu tenho... Você falou que tinha um cara que vende uma picareta gigantesca? Não! Vende um martelo, martalo de adamantina. Eu consigo comprar. Eu tenho dinheiro pra comprar tudo, na verdade, mano. Eu tô com 250, com 230. Vou acabar fazendo a espada de ferro aqui, porque senão eu vou estar fodido, mano. Tem bastante ferro. Não faz, não faz, Vixis. Não faz. Papai tá levando. Calma, mano. Calma. O papai é meio atrasado mesmo. Me dá um minuto. Tá? Vai na outra vila. Carvão pra nós, Vixis. Eu não sei onde é que é a outra vila, mano. Calma, calma. Essa run aqui tá incrível. Cara, tem um boss aqui, mano. Vem, tio. Ah, vou formar isso aqui, Vixis. Vem cá. Vem. Vem aqui, vem aqui. Me trio, ó. Vem. Mano, sabe o que eu preciso? Armadura. Cara, é muito demorado pra formar o mitrio, velho. Ah, louco. É, por isso que precisa da picareta foda, eu acho. Não? Eu estou pegando... Tem que fazer armadura também, velho. Nossa, velho. Então, armadura é o principal, mano, eu acho. Pega aqui, Vixis, compai. Vem. Pega os mitrios aqui. Mano, eu acho que os vilarejos da outra vila morreram, mano. Não tem carvão mais, velho. Tati, os caras morreram. Pega madeira. Pega madeira. Também serve. Os caras que vêm de ferro, eu acho que morreram, mano. Eles moravam aqui, não morava, não? Achou o vilarejo? Pau, não tem ninguém. Eu acho que você... Quando você fez a compra... Você espantou os caras, mano. Os caras ficaram em choque, tá ligado? Ficaram em choque. Foram embora. Matei todo mundo. É. Esse que é o Problems. Deixa eu ver se vai rolar uma fight boa aqui. Nossa senhora, mano. Eu tô sabugando tanto. Fala, tá farmando ouro, né? Não tô, cara. Não tenho picareta. Eu não achei quem vende. Não, farmando ouro, matando bicho. Ah, sim. Eu tô com 300 pontos. Só que... Eu queria achar o vilarejo que vende os bagulho, tá ligado? O principal. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. A gente tem que fazer armadura pra todos nós, mano. Pelo menos de ferro. Eu tô levando ferro e carvão. Eu tô farmando bastante... Precisa de carvão. Eu tenho, eu tenho. Ah, não, mano. Fudeu. Eu preciso de ajuda, mano. Quando esses... Ah, eu spawnei os bichos, mas é golem, mano. Eu não tenho picareta foda pra matar os golem. Mas com a picareta de madeira já dá bastante dano. É, mas é os golem... Como é que é a palavra? É, ele é meio boss. Aí, ó. Três golems sabugando é foda, mano. Então traz eles pra cá. Traz eles pra cá. Ui, caralho. Ai, me sabugaram, mano. O verdinho é o quê? O vervinho é o... Adamantino, Adamantino. Mano, eles dão muito dano. Nossa, mano. É muito difícil farmar Adamantino, cara. Não. Ah, eles dão muito dano. Eu tô com medo. Usar espada, não dá mais dano a espada, cara. Ai, meu Deus. Usar armar Adamantino é o O, do Borogodó. Cara, o pior é que até que dá, viu, mano? Então, só precisa de carvão aqui, né? O pior é que dá mesmo, mano. A espada é tão fuck, velho. Ela dá mais... Ferro ali tem pra caralho. Tem pedra aí, Vx? Faz mais negócio aí que eu tô pegando carvão. Eu preciso de uma espada. Ai, ai, calma, Alan. Não se precipite. Não dá pra subir aqui? Eu vou fazer a espada. Caralho, a espada é fuck mesmo, chat. Na moral... Meu Deus. Meu Deus, Alan. Alan, Alan, Alan. Correios demorou demais. Tem a ferro pra caramba aí. Eu não acredito que você negou minha espada, mano. Porra, trem-me um ano de futebol de noite. Eu tô chegando, cara. Matando com picareta, perdendo tudo. Tô chegando, eu sou um enroladinho, cara. Você tem que... Eu tô errei o caminho ainda. Mano, eu vou abrir isso daqui também, eu sou louco. Nossa, ganhei mais estamina. Vex, onde é que você... Onde é que é a base? Onde eu tô, mais ou menos? Meu Deus, eu vou morrer. E essas... Tá, tá. Eu preciso de ajuda urgente, família. Mano, eu tô com 400 reais, mano. Calma, chat, eu tô indo, cara. Vocês estão com pressa, mano. Aqui é tranquilidade, eu não trabalho com pressa, mano. Eu trabalho na tranquilidade, velho. Tá ligado? Tinha espada boa lá? Quanto que é a espada? 75 raios, mano. A espada admite. Eu já tenho, eu vou pegar lá. Tô chegando aí. Tô chegando aí, finalmente, pra ajudar vocês. Tem muito crocodilo aqui. Crocodilo? Calma, chat. Ô, agora tamo bem, mano. Falando só, pensa nele. Cara, quando eu penso na equipe, os caras ficam me zoando que eu morro, né? Agora que eu tô focando mais em mim, tá ligado? Pra eu poder ajudar o time, no geral. É isso que eu ouço, né? Foi, Vex. Quase morri. Deixa que eu mato esse dragão. Tem dragão já? Pô, vai vir o boss, hein? Cadê vocês, mano? É, nossa, a próxima noite é o boss. O que isso faz? Gastei 200 reais comprando um bagulho, mano. Oi, gente, cheguei. Vocês querem carvão? O que vocês querem de bom? Deixa eu pegar o metril, Vex. Porra, não tenho nada. Calma, é... Você vai fazer o que com o metril? Cara, qualquer coisa, mano. Pronto. Compra minério e faz armadura. Onde é que é o negócio? Vocês conseguem marcar pra mim? É na... Ah, mano. Vocês conseguem enxergar? O pack completo é 10, mas... Full direita nossa, Vex. Tá vendo esse... Rago? Tá vendo esse... Rago? Essas bolinhas? Tá vendo esse lago na nossa direita? Não. No mapa, abre o mapa. Tem um lago na nossa direita ali, um duplo. É ali na direita do lago. Ó o bicho aqui, o bicho aqui. É, então. Na direita do lago? É, na direita do lago. É por ali, mano. Eu vou pegar esses ferros aqui e vou botar mais, viu? Eu botei todos os ferros. Eu quero fazer uma armadura pro pai aqui, mano. Porque senão eu vou... Eu coloquei esses ferros tudo aí, mano. É, eu tô com mais um monte aqui. Eu tô botando também. É na direita desse lago? Onde é que eu tô? Aqui? Deixa eu ver. É, mas lá pra direita. Vai full direita. Isso, vai indo em frente aí. Pelo menos eu acho que era aí. Na minha cabeça ali. Tamo quase, tamo quase, hein? Pô, essa daqui eu tô sentindo, hein? Vocês não estão? É, eu tô sentindo essa também. Tô sentindo um negocinho. Para, mano. Para. Vocês falaram isso na outra, velho. Deu ruim, velho. Mano, eu só preciso matar a vaca pra comer, cara. Mano, eu não sei onde matar a vaca. Nossa, eu tô com 47 maçã. Faz sopa de cogumelo. Caralho, como faz sopa de cogumelo, mano? Qual o cogumelo que eu preciso usar? Você faz a tigelinha, faz uma sopa de cogumelo amarela e uma sopa de cogumelo é vermelho. Que o vermelho é vida e o outro é amarelo. Tá, eu faço a tigelinha, daí eu boto a tigelinha ali. Aham, junto com o cogumelo que você quer fazer, entendeu? Nossa, o Vx achou ferro pra caramba. Essa daqui cura a vida. Eu falei, vocês não queriam me ajudar, velho. Vx, a gente estava no momento... Eu tenho um negócio que se chama chunquion... E agora eu tô procurando um negócio pra comprar, sendo que alguém chupou as moedas de tudo, e eu nem sei se vai dar pra comprar tudo. Quem chupou moeda, mano? Eu tava matando os bichos e alguém ficava olhando pro chão, em vez de matar comigo. Hum... Quem tava comigo. Eu não tava aqui, né? Então... Tá querendo me acusar, então. O cara nunca jogou Mine? Onde é que tá os caras? Ô, licença, Paulo. Deixa eu pegar... Deixa eu fazer minha armadura. Os mano não tá aqui, velho. Então, pra mim eles não estavam também não, viu, mano? É aqui ou... Ah, não. Então, Vx, tem duas vilas, tá ligado? Tem duas vilas. Tem uma vila que não tem ninguém, tem uma vila que tem um monte de gente. Por que os baús tá vazios? Mano, eu preciso só dar minha calcinha, mano. Mano, nem fudendo que vocês roubaram o bagulho, velho. Ninguém roubou, mano. Os caras, eles vão embora. Não sei como é que funciona, mano. O que é Chunk-Yun? O que é Chunk-Yun? É um... Chunk-Yun. É um integrante do BTS, mano. Ai, mano. O que é Chunk-Yun, cara? Chunk-Yun, velho. O que é Chunk-Yun? Quero saber o que é Chunk-Yun. Mano. Calma, calma. Quem vende comida e não vende... Sabu, sabu. Sabu, 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 caralho. Sabu, sabu, caralho. Sabu, caralho. Achei. Opa, nasceu o boss. Nasceu o boss. Nasceu mesmo ou aonde? Eu ouvi barulhinhos. É o minério mais forte? Qual que é o minério mais forte? Ah, fui eu fazendo os negócios que vocês não fazem, mano. Que é mó importante. Eu tô com uns 80 perks aqui já, mano. Eu precisava do cogumelinho, sabe? Esse cogumelinho, esse... Ah, só... Eu usava do cogumelinho, sabe qual? Amarelo, mano. Porque ele recupera a vida, né? Cogumelinho amarelo. Nossa, eu vou chamar os boss bem no meio da gameplay. Vem, dinossauro do caralho. Vem, vem. Toma. Toma essa bugada. Toma. 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 Toma, toma, toma. Vai, vai. Não, não. O brother... Ele nasceu atrás de mim, velho. Nossa. Tão todos os ossos. É. Mano, a gente tá pica agora. Vamos lá, Fal. Vamos lá, Fal. Vamos, vamos, vamos. É que eu tô sem comida. Isso que é foda. Eu tô sem... Cara, Fal, onde você pegou esse chunki, mano? Você tem ferro aí? Eu achei um mãozinho. Você tem ferro? Eu dropei aqui os ferros. Você não pegou, não? É que eu precisava dar mais... Oito ou nove. Vamos lá, tô indo aí, VX. Beleza. Mano, é que eu preciso de comida, tipo, urgente. Qual o boss que é, mano? É o da espada. Tá, já matamos ele, não? Como é que eu tô... Tô tentando matar umas vacas pra pegar comida aqui, mano. Isso que é foda. Help me, please. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Traz ele pra cá. Cadê? Ah, boa. Traz ele pra cá, traz ele pra cá. Tá tudo aí, os bagulho? Como assim? A base. Ah, a base. O que é esse? VX já tem um capacete de metril pra você... Caralho, achei que ele tinha me... Eu acho que seria uma boa hora pra você dropar pra mim. Tem que estar perto de mim, mano. Tô sabugando ele solo, mano. Já ajuda. Ah, eu solo essa porra. Dá licença, mano. Cara, esse laser voando aí. Tô solando o boss aqui, mano. Ninguém me ajuda, velho. Não entendo, mano. Mas eu só vou ser solo... Eu tô sem nada, velho. Eu tô sem nada. Você falou que você sola sozinho, ué? Batei. Solado, caralho! Boala, boa. Sempre confiei, mano. Cadê, ô, Faw? Se você nem veio pra minha direção, velho. Você viu? Os caras não ajudam, mano. E vocês falam que eu só penso em mim. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Dropei no seu pé. Agora sim a gameplay tá alto nível, mano. Nossa. Ô, Faw, dropei no teu pé. Você pegou, não pegou? Não. Mano, faz uma pica... Gente, faz uma pica de adamante urgente para todos. Deixa os negócios aí, Cassino. O cara tá nesse cassino, velho. Ah, você pegou o vestiriz. Devolve o meu negócio. Caralho, velho. O cara não divide mesmo. Eu fiz uma base inteira com o bagulho. Eu não posso nem pegar um pouquinho. Mas eu tô craftando os itens pra todo mundo. Uh, aumenta o dano dado em recurso. Eu vou farmar mais rápido. Pega a camisa de lenhador, mano. Uh. 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 Camisa de lenhador? Nossa, aumentei. Mano, só por curiosidade. Quantos perkzinhos vocês têm, mano, ali na direita? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Ó o Faw mentiroso. Ó o Faw que é mentiroso. Ó o Faw que é mentiroso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze. Onze perks eu tenho. Nossa, velho. Dei crítico. Ah, não. Bati errado. Mano, porque a gente tem que ter muito perk, velho. Eu tô com muito perk, velho. Pô, eu chunque um bar. Eu acho que falta mentirinho no chat. Dá nobre a polsum. O full set dele dá mais 90% de ataque lente. Hein? Ó, full set give 60% increase de ataque lenghty. É a... É distância de ataque? É. É o tamanho do ataque, eu acho. Vai mais longe, talvez, mano? Pode ser, então. Ixi, delícia. Vai, vaquinha. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Cara, eu tô muito forte, mano. Na moral, velho. Meu Deus, cara. Eu tô muito forte. Eu só preciso de uma picareta melhor, cara. Chat, eu tô me sentindo muito forte. Esse jogo é bom, hein, mano. Quem falou que esse jogo era ruim, mano? Ai, ai. E eu que não tenho machado, velho, que eu vi. Eu também tô sem. O que é isso aqui? Mano, eu só preciso de um machado, cara. Mano, eu preciso de um machado. Gente, vocês dois aí, alguém consegue fazer um machado de ferro? Ou um machado, qualquer machado? Eu não tenho nem pra mim. Machado não, falei errado. É picareta, uma picareta melhor, mano. Não machado. Tem que fazer um de madeira, agora que eu vi, mano. Não tem nem madeira. Porque, mano, eu tô sem... Eu quero uma picareta pra farmar. Eu tô com um bagulho que dá mais dano nos itens. Eu consigo farmar mais rápido, tá ligado? Ai, gente. Corre atrás da pica, então. Mas é foda, né, velho? Como que eu vou achar? Mano, me dá uma picareta que eu farmo em dois segundos os bagulhos. Cadê os ferros que estavam aqui, velho? Acabou tudo os ferros, sério. Eu morri. Eu morri, eu morri. Eu morri. Não! Gente, me levanta. Mano, esse dinossauro de fogo é muito forte, cara. Que dinossauro? Os dinossauro que cospe fogo. Eu juro. Não rouba meus itens. Eu tô muito full loot, mano. É os dinossauro de fogo, cara. Eles são muito fortes, cara. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Eu vou lá reviver ele, tá, Vx? Ah, não. Vai você, Vx. O fora vai roubar tudo. Ele não consegue. Cara, fica na minha câmera, então. Ah, mano. Não é. Ah, mano. Vx, é só botar madeira e derreter mais mitil. Ganância? Não foi ganância, cara. Que esses dinossauro são muito fortes, cara. O cara, velho, só reclama. Mano, tinha cinquenta e poucos, velho. Ai, gente. Esse dinossauro é muito forte, cara. Ele é muito forte, velho. Merrick, sombra é pelos 100 bits. Pensei que você não ia jogar Minecraft. Vai matar ele. Então mata tudo, beleza? Minecraft aqui diferenciado é foda, mano. Ué, mas você queria que eu fizesse mais o quê, mano? Me fala, me fala. Gente, a gente precisa de picareta foda. Vamos fazer picaretinhas fodas. Daí a gente vai pegar... Metarealzinhos. Isso, isso aí mesmo. Mano, se quiser, dá pra mim. Olha os dinossauro. Cuidado, esse dinossauro é fã, que eu deixei um quase morto. Eu matei um e deixei um só o pó. Olha lá, viu? Só o pó, um hit, mano. Morreu. Nossa, agora eu vou ter que desativar a grama, né? Pra eu achar meus itens, mano. Vai sumir tudo. Cara, eu acho isso ruim nesse jogo, mano. Quando você morre, seus itens saem voando. Tá ligado? Eu acho que os itens deviam ficar... Onde você morreu, né, mano? Não sai voando. Porque eu não acho os itens depois, cara. Não, mano. O pau não toma dano. Ele não toma, né, mano? Os bichos não pegam ele. Nossa. Ah, falta de armadura de mithril, né, mano? Eu não sei quanto... Sai seus cabezinhos e rola. Nossa, não. Toma dano pra caralho, sim, mano. Ô, Fábio, bate com a espada. Dá dano igual a picareta, eu acho, mano. Não esses de pedra. Nossa, eu vou morrer pro caralho. A espada de adamante, um mithril, sei lá do que que ela... Ai. Ai. Ela quase foi. Na verdade, acho que só a picareta dá mais dano. Só a picareta é do quê, mano? Dimitril. Porra, mano. Passa, né? Dá mais dano mesmo. Ah, mas é Dimitril, sua picareta? Ah. Entendi. Mano, como que você tem a pica Dimitril? Compre aí. Não, ele... Ele craftou 50 e poucos que estavam do lado da base. Eu não craftifiquei, eu comprei. Mano, eu comprei o... Eu tinha feito um monte de ferro. Paulo, cadê os mithril? Cadê os mithril que estão aqui do lado da base? Eu vi que você pegou um monte de mithril, eu vi, mano. Ele fez um monte, velho. Ele tinha monopolizado o forno, ele nem saía do forno. Só pra ninguém roubar o mithril ainda, que eu tava de olho. É, ele ficou no forno o maior tempão, mano. É, ele ficou parado no forno, só pra esperar. Olha lá a risadinha dele, ele não consegue nem negar, mano. Mano, é que vocês inventam umas teorias... Não é teoria, Paulo, é fatos. Eu tô gravando, eu posso ver na gravação. Eu também tô gravando, eu também tô gravando, irmão. Então, eu vou vendo a tua... Pode ver lá depois, você vê onde eu peguei essa picareta aqui, mano. Se eu morrer. Ó, já roubou meu dinheiro, já roubou meu dinheiro. Ó o dinheiro ali, ó. Ó, 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 ó. Ó, obrigado, Paulo, obrigado. Obrigado, Paulo. Fica parado, Paulo. Fica parado, que tá perigoso aqui. Ele roubou meu porco. Mano, eu não roubei não, nem vem pra mim o porco. É, agora pra eu achar meus itens, vai ser umas 5 horas e meia. Desativa o gerigotão. Ah, mas eu gosto da graminha, cara. Eu tenho que me privar da graminha, porque o jogo é ruim. E faz os itens voar do lado do servidor. Cadê minha espada, velho? O meu item mais importante na minha carreira gamer. Eu achei uma cruz. Amém. Tati, cadê minha espada, mano? Nossa, eu sem minha espada não sou nada. Eu não sou nada sem a minha espada. Você não roubou minha espada sem querer. Aí, dá uma olhada aí, mano. Não, eu peguei um pezinho de metal. Ah, é meu. Você consegue me devolver? Falta meu capacete também. Obrigado, mano. Deixa eu te ajudar a procurar os itens, vai. Falta uma espada, um capacete e uma picareta, mano. Achei, achei o capacete, achei o capacete. Falta a espada e a picareta, talvez. Eu acho que só isso, na verdade. Pelo menos de principal é isso. Achei a picareta. Mano, olha onde vou os itens, velho. Falta a espada. Achei a espada, achei. Pronto, achei tudo, achei tudo, achei tudo. Boa, garoto. Quer dizer, se falta alguma coisa, não é importante. Isso aqui era o mais importante. Pronto. Nossa, vó, muito longe os itens nesse jogo. Ah, faltou meu dinheiro também, que sumiu todo meu dinheiro, mas... Eu tô com 33 aqui, não sei quantos setinhos. Ah, tanto faz, mano. Deixa, deixa. Tá safe, tá safe. Pô, os bichos já estão ficando fortes, hein, mano. Eu não sei... Eita porra! Os bichos já estão fortes, fortasso já. Vocês estão entrando nas cavernas, né? Cara, não. Picareta de ouro, achei. Eu preciso de qualquer picareta, mano. Eu queria farmar Mithril, velho. Hum, gente. Dinheiro lá no chão? Ah, já tô com 30 conto, mano. Adamantino, Adamantino. Tem uma picareta de ouro aqui na base, tá? Posso pegar, VX? Eu posso pegar, VX? Pode. Mas como que a gente sabe que a gente pode matar o dragão, tá ligado? Como assim? Ué, porque o dragão é o boss final, eu acho. É no barco. A gente tem que ir no barco, a gente tem que arrumar o barco. A gente tem que achar sete pérolas do Enderman, mano. Tem mesmo? Tem fudendo. Você jura? Como é que você sabe? E aí tem que fazer um portal e invocar ele. Faltar um real, mano. Nem fudendo que o barco tem um dragão. O barco tem um dragão. Olha a vilazinha aqui. Ai. Faz sopa de cogumelo. Eu vou fazer, vou fazer. Tô indo na base pra fazer umas comidas mesmo, que tá foda. Olha, eu tô com 17 carnes, mano. Achou a vila? Achou a vila? Eu quero ir na vila. Achei porra nenhuma, mano. Achei uma casinha aqui que eu achei que era a vila, mas acho que não era não. Onde é que é a nossa casa? Achei a nossa casa. Uma calça aqui. Eu posso usar essa calça, mano? Pode. Obrigado. Agora eu tô full armadura. Dropei um... Quem tem baú? Ah, não. Ó, eu tô farmando bastante mitril, viu, mano? Ó, eu tô derretendo mais ferro. A gente vai precisar de ferro? Ferro não. Mitril pra cima, mano. Tá, então parei de farmar ferro, mano. Cansei. Todo mundo já tá full ferro. Ó, eu tô farmando tudo que eu vejo de mitril, hein? Calma aí, calma aí. Ixi, vai ficar de noite, hein? A noite... Quem que fez sopa, PX? Você? E eu. Tá... Tinha quanta... Tinha duas sopa. Tem duas sopa amarela, mano. Pô, acho que vai nascer o boss agora, né? É o boss agora, né? Não, 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 não. Pode pegar se quiser. Não é a décima noite já? É que eu não tenho slot, mano. Não, é a sexta noite, pô. Olha ali. Ó, vou... Mano, eu vou dropar todo o meu ferro. Eu tenho muito ferro. A gente não precisa mais de ferro, eu acho, né? Na verdade, precisa sim, mano. Eu tô sem picareta de ferro, caralho. Vou fazer uns ferros aqui pra mim, mano. Ó, vou fazer uma pica de ferro pra mim, tá ligado? Né? O que que eu preciso pra fazer uma pica de ferro? Isso de birch wood. Ai! Nossa, eu não consigo pegar porque eu não tenho... Ah, gente, eu não tenho martelo, velho! Que inconformante! O que que você sai desse porquinho, Alan? O porquinho. I'm feeling lucky. Time to hot all the loot. Eu acho que você pega os itens mais fáceis. Ah! Porra! Mano, os bichos tão pica, viu? Os bichos tão muito pica, mano. Eu tô tentando matar uns aqui. Mas eu tô mais pica que eles. Vem, tio, vem. Vou morrer. Não consigo. Vai não, Vx, vai não. Vem aqui pra base, mano. Não sei se tá perto. Tão na vila. E a vila, tem cara aí ainda na vila? Tem. Peguei uma ferradura. Increase chance to hit critical stroke. É... É... Sim. Sim, Fala. Exatamente. Eu craftei o bagulho errado, nem fudei ainda, mano. Tá, mano. Eu vou dropar isso. Dá pra vender. Os caras devem estar desesperados. Não aguento mais pegar feijão, mano. Vou pegar a sopinha que o Vx fez aqui. Vx, vou comer só as duas sopas, tá? Pode comer. Caralho, cura muito, mano, a sopa. Eu tô falando, mano. O que é o... Eu vou botar mais carne aqui pra fazer mais sopa, mano. Ó, eu tô levando 27 mitrios aí pra base, hein. Vocês derreteram os mitrios? Não. Cadê? Onde é que você tá pondo o mitrio? Eu? Lugar nenhum. É, preciso mijar, mano. Cara, esse jogo é mó bom, né? Faz fornalha. Faz mais fornalha. Carne? O que que tem carne, Chate? Aqui, tô derretendo... Pra que que tá derretendo ferro? Eu tava fazendo picareta e... Mas já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Picareta de ouro aqui. Não precisava fazer picareta de ferro, eu acho. Eu esqueci, família. Você acredita? Mas qual que é melhor? Ué? Ué, não sei. Sei lá. Ué, sei lá também. Chate, qual que é melhor? De ouro ou de ferro, mano? Ah, na moral. Sei lá, iai. De ferro? Falaram que é a mesma coisa, mano. Ouro e ferro é a mesma coisa. A gente tem melhor do que de ouro. Falaram que é a mesma coisa. Ó, deixei umas sopinhas aí no forno, viu? Só que... Pega aí, Fala, uma sopinha aqui. Esses bife, é bife? É bife, é bife. Pode pegar também. Posso pegar a sopa? Pode pegar a sopa, pode pegar o resto dos bife. Tô fazendo outras sopas aqui, mano. Tem madeira aí, Alan? Tenho. Quantas você precisa? Ah, pega tudo. Tô, 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 tô. Obrigado. Nada, nada, nada. Era mais pra acender aqui pra fazer os bifes. Ixi, acabou meus potes, mas beleza. Ah, eu tô bem de comida. Mano, eu tô bem de comida, eu diria. Tem que precisar de carvão, né? Tá acabando carvas, não tá, não? Ali tem carvas, eu acho. Vou pegar um carvas. Ih, cadê Mitrio, mano? Pra eu farmar. Eu dou mais dano nos farms, mano. Ficareta de ouro é a melhor que... Ficareta de ouro é o chest aqui. Fui eu, mano. Oi! Caralho, eu farm muito rápido. E aí, tio? Eu ia por trás, mano? Fazer graça, caralho. Tá louco? Nossa, eu tô com o Brócoli aqui, que cura a minha vida. Muito bom, mano. É, o Will Costa... Brócolis 26, C Joker, Brócolis Sub, Matheus, Brócolis Sub, Felipe Fino, Brócolis 7, Taifu Cagawa, Brócolis 20, MD Cruz, Brócolis 19, Palo Trindade, Brócolis 2, Ale Rocha, Brócolis Sub, Nextovsk, Brócolis 10. Eu tô com carvão, hein? Vocês precisam de carvão aí? Ô, Fala, e o Mitrio aí, mano? E o Matrio não, o Mitrio? Ah, tá derretendo. Faz mais fornalha, só pedra, mano. Tá derretendo, tá derretendo. Ah, tá derretendo tudo, mano. É, tudo que eu achei, eu tô derretendo. Assim que é bom, assim que é bom. E aí, o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso plano? A gente tá com a espada de adamantico... Ó, podem pegar os Dimitri ali e já craftar os bagulhos se quiser, viu? Qual que é o Dimitri? O que que precisa pra craftar, mano? É... 5 dá o pezinho e 5 dá a cabeça. Dá 10, já dá pra fazer cabeça e pé. E a espada de Dimitri é melhor que a da mantite? Não, não faz pé, não. Não faz pé, não. Eu vou... Eu faço pé. Eu vou fazer a... Ah, eu vou fazer a... O chestplate, mas eu preciso de mais... Vamos fazer o capa, na verdade. Já tá aqui, mano. Né? Não, não o que, chat. O que que eu perguntei? Eu esqueci, mano. Ah, se a espada dá mais dano, né? É pra fazer o pé ou não? Eu consigo fazer o pezinho aqui. Cara, eu acho que... Eu vou fazer o pé. Foda-se. Isso. Pronto. Falta a calça e a roupinha. Eu vou... Eu preciso de barque e oaki-wood. Oaki-wood é o quê? É carvalho. É alguma madeira em algum lugar, mano. Qual que é? Alguém tem oaki-wood? Ó, ficou de novo. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu dropo uma picareta de mitril. Golem. Só sabugar. Só sabuga. Já foi. Como vocês estão derrubando os bichos tão fácil assim? Nossa. Ah, mano. Esses bichos são minha perdição, velho. Esses dinossauros. Deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Olha. Ai, tomei, velho. É muito forte esses dinossauros. Ah, não. Eu de fogo. Mata ele. Esses bichos são minha maior perdição. Tá lá pra você. Caralho. Calma, Vx. Onde você tá? Boa, 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 boa. Tô matando os gole. Ai. Calma, calma. Relaxa. A gente tá bem nessa daqui. Nossa, tomou critico. Tomou bem nessa daqui. Essa daqui a gente não precisa nem ficar em choque, porque o choque não existe. É psicológico. Você dá mais dano quando anda mais rápido, mano. Algo assim. Cara, esse jogo é bom, né? Ou não? Oxi. Nossa, solei o rinoceronte aqui muito rápido. Toma. Mano, essa daqui a gente vai matar o dragão, eu acho, viu? Falar pra você. Eu tô achando que essa é a run, mano. Eu tô achando que essa é a run sem querer, mano. Não era pra ser, mas acabou que foi, né? Igual a vida, é imprevisível, tá ligado? Ah, e aí? Qual que é o nosso plano? Cara, vocês não tem Bartwood? Ninguém tem mesmo? Não, eu não sei onde é que acha. Eu dou uma picareta Dimitril. Não, eu não sei onde é que acha isso. É a árvore branca aí atrás. Ah, eu... Eu tenho. Eu tenho, eu corto, dá licença. Eu preciso de... Pronto, pronto, pronto. Peguei, não peguei não. Oakwood, essa daí? Essa Oak eu não sei qual que é não. Ah, acho que é aquela árvore grande ali, mano. Fal. Fal, pega aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, o Bert aí, ó. Tó, 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 tó. Esse aí não é, esse é Bertwood do Oak. Putz, que eu tô com o Oak, mano. Calma, acho que é isso aqui, ó. Ah, não, isso aqui é Fear, mano. Ih, caralho. Derreteu tudo, VX? Nossa, gente, calma, calma. Eu não sei o que que é essa Fear. Cadê o carvalho, mano? Ah, deve ser aquela marrom. Nunca vi aquela, deve ser aquela. Calma aí, eu vou atrás. Mano, eu vou fazer mais... É de cabelo azul. ...pinha, velho. Pega cogumelo, todo mundo tem cogumelo? É aquele? É Dark Oak, o nome, mano? Eu tenho que ter um aqui, cogumelo. Serve de água? Qual, qual? Vermelho. Manda, que eu vou colocar tudo pra fazer. Só um minuto que eu tô matando uma 15. Deixa eu ver se é aquela. Cara, isso dá mais vida do... Duas sopinhas de cogumelo vermelho já enche a vida toda. Dark Oak é outra? Calma aí, mano. Eu vou farmar todas pra descobrir qual que é qual, mano. Ah, não consigo nem pegar Dark Oak. A melhor sopa é de cogumelo colorido. Porque ela... Invoquei o boss sem querer! Ai, Faw, que boss, mano. Nossa, nossa! Que boss, mano. Era a nossa run, mano. Nossa, mano. Eu abri o bagulho, invoquei o boss sem querer. Achei, Oak. É a árvore. Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar. Precisa de alguém com picareta mais foda que a minha, mano. De mitrio? É, é. Tem mitrio ainda sobrando? Não tenho. Ah, eu tenho alguns, talvez. Tem vocoubós mesmo ou é fake news só pra fazer entretenimento? Fake news, fake news, fake news. Você tem picareta de... Tem mais coisa de mitrio? Vou deixar tudo aqui, ó. Vou deixar tudo aqui os cogumelos, beleza? Mano, me arranja a pica de mitrio. As coisas? As picas de mitrio? Eu não tenho nada de mitrio. Eu quero fazer o de adamantino, mas eu preciso de coisas. Mano, se eu tivesse comprado o martalo daquele tiozinho da vila, mano, nada disso teria... O que você não comprou? Por que os caras falaram que não valia a pena, mano? Tá ligado? Daí eu fui na onda deles. Você viu? Você viu como é que é ir na onda dos outros? É o back set, é verdade. É o famoso back set, né, mano? Por que quando eu como, eu gasto pote? Eu não como pote? Cara, eu vou procurar mais mitrio e adamantino, beleza, mano. Eu gostei, hein? Gostei desse toque de cogumelo que vocês fizeram, mano. Coloca tudo que eu ia lá ir na bacia. O que foi? Pera! Ai, preciso mijar. Compra? Mas eu não lembro onde é que é o tiozão. Deixa eu ver se o tiozão da vila vende. Kátia, eu vou tentar comprar. Vamos ver, mano. O que aconteceu? Deixa eu ver se você tá gritando aí. Eu não entendi também. Eu sou louco. Ô, Vestis, o lugar que eu te falei da vila era lá mesmo, do lado do rio? Eu guardei lá, tá tudo guardado no forno, mano. Cadê os cogumelos? No primeiro forno. Dentro do bacia, da bacia. Pra direita do lago? É, então é aqui, né? Eu só não lembro se é ali mesmo. É, preciso mijar, gente. Era o broco. É, o cabeça de brócolis vende coisa de madeira. O chefe vende as espadas lá, eu acho. Não, não é o chefe. O chefe vende... Ah, o chefe vende comida, na verdade. O outro vende as espadas. Eu não sei quem vende a picareta. Eu não achei quem vende. Abre baú. Calma, chefe. Calma, não vou abrir. Vou gastar primeiro meu dinheiro comprando minha pica. Aí eu abro mais baú, mano. Né? Ah, mano. Ai, caralho. Fica. Cyber Fortnite vai pro sub. Execdum vai pro sub. Luciano Defilho vai pro sub. Gabs vai pro sub também. Ó, o cabecinha tava ali. Eu achei mais cogumelo. Ó, eu vou trazer o que aí, viu? Achei Mitril, achei Mitril. Tá ficando de noite. Aí é fuck, mano. Cara, a gente tem que ter comida também. Porque qualquer coisa que a gente estiver quase morrendo, é só recuar um pouco e comer que cura. Pra que que o Flint serve? Pra fazer flecha. A única coisa que eu lembro é fazer flecha. Ah, mano, o cabecinho de cogumelo. Tá aqui. Cabecinho de bloco. Olha quanta U que tem aqui. Nossa. Você conseguiu farmar o U que já? Vou, 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 vou. Pronto. Vou conseguir agora. Consigo, 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 consigo. O bicho tá aqui. Vamos pôr o picareta aqui, farmar o U que. Gente, gente. É a nossa base, o boss. É boss já? É. Tô indo, bichis. Eu tô indo também, calma. Ai, caralho, eu tô sendo só bugado. Qual o boss que é? Qual o boss que é? São dois. Mentira. Dois boss? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, morremos, morremos, morremos. Não morremos, não morremos, não morremos. É questão de perspectiva, vamos. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Tem todos os bichos do servidor. Ai, que que é isso? Calma, mano, fui atacado por lobo no meio da floresta. Eu preciso de ajuda de vocês, na base. Calma, calma, tô sendo atacado por lobo no meio da floresta, mano. Morri, morri. Morri, morri. Meu Deus, tá com a vida cheia. Para, para de falar coisas embaixo, calão. Não, eu vou morrer, eu vou morrer. É porque você não tá entendendo. Eu tô chegando, eu tô chegando. Eu também tô chegando, eu também tô chegando, eu também tô chegando. Nossa, é aquele boss chá. Ai, dois boss diferentes. Meu Deus, tem muito bicho ali, que que é isso? Nossa, recua, bichis, recua, recua. Tô chegando, tô chegando. Tô bem chegando. Tem o Tiff e tem o outro lá que não é Tiff. Nossa, aumentei minha vida, velho. Nossa, aumentei meu shield, minha vida, mano. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Precisa chamar a atenção de algum só. Calma aí, eu tô chegando. Eu não sei onde vocês estão. Cadê vocês? Eu não vejo os boss. Onde vocês estão? Tô aqui. Achei o Tiff, tá. Nossa, mano, alguém consegue matar esses dinossauros? É muito difícil pra mim. Esse dinossauro arremessador de fogo, mano. Me fode muito. Mano, eu saboguei ele pra caralho. Nossa, aqui vai ser difícil, hein? Essa daqui vai ser hardcore, talvez seja a nossa perdição. Meus dedos estão doendo já, de tanto... Tá, matei o... Mano, os dinossauros de fogo é muito minha perdição. Eu preciso de ajuda. Morri. Morri pra caralho. Tô quase solando o boss aqui. É, o foda é que tá os dinossauros de fogo atrás de mim, mano. Onde você tá, Fal? Que boss você tá solando? O Tiff. Ah, o Tiff não é a gente que tá batendo? Vestiz, corre. Eu vou ver onde é que eu faltar, mano. Que ele tá batendo em alguém. Eu quero ajudar ele. Eu já matei, já matei, já matei. Matei um. Tem outro, tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem uns dinossauros fuck aqui, mano. Esse dinossauro é muito fuck. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu tô aqui, Vestiz. Eu tô aqui. Eu cheguei agora, mas, mano, é que não dá. Eu vou matar o dinossauro. Saboguei ele. Saboguei ele um pouco. Morri, 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 morri. Oh my God. Ele tá comigo. Vou matar o dinossauro. Minha vida tá recuperando muito rápido, mano. O dinossauro solado, já. Tá, eu tô com o boss aqui. Ai! Fica tranquilo. Tô com o boss aqui, mas eu tô safe. Tô indo, tô indo, tô indo. Onde é que você tá? Vamos, Cal. Vamos. Derruba ele, derruba ele. Só bate, só bate. É isso, caralho. É isso, porra. Caralho. Ah, foi. Foi, 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 foi. Nem precisa curar, na real. Ai. Cara, esse jogo é intenso. Eu não sei. Eu peguei. Essa foi fogo, hein, mano. Acho que nem fui eu que peguei, não, viu? Caraca, velho. Não fui eu, não, também. Foi o VX? Foi eu, fui eu. Como que usa esse negócio? Tem que usar ou... Não sei, o que é isso aí? Nossa, mano. Ah, e aí? Qual que é o nosso plano agora, mano? Tá ligado? Ah, eu peguei o Oakfall. O que você queria? Peguei, peguei, peguei. Onde você tá? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Onde é que é a nossa base? Então, então. Essa é a questão. Então eu não sei, mano. Aqui, 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 aqui. Cadê o Oak? Tô, 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 tô. Aí, ó. Dropei. Madeirão azul, mano. Tô, pega isso aqui pra você, então. Foda, foda. Ah, mas acho que dá na mesma. Ah, não. Isso daqui é melhor que a de ouro. Ó, dropei a de ouro aí. Deixa eu guardar. Ah, deixa eu guardar a de ouro aqui. Guardar isso aqui. Pô, a gente podia fazer mais uns barrus, né, mano? Ou não? Balquém? O Oak é pra fazer o quê? De Dimitrio? Eu não sei. O Falcon precisava aí, mano. O Oak é fazer Damantino. Nossa, eu vou me dar nas calças. Foi o Alan que pegou? O Damantino, o Oak. Eu peguei. Eu peguei do boss? Peguei nada. Nossa, eu tô com o Darkwood. Eu nem sei como eu peguei, mano. Me dá esses Darkwood aí. Bro. Porque eu comprei o Obamio lá dos bichinhos. Mano, do nada eu dou um turbo na minha... Porque aí, se pá, eu já farmou outras coisas, tá ligado, pra vocês? Eu tô farmando árvore pra nós. É vaca, quer dizer, mano. Beleza. Ó, então eu acho que eu vou fazer... Eu quero abrir um baú, cara. Eu vou fazer um machado. Eu acho que eu vou fazer um machado ou picareta. Não foi o sweater? Não, o sweater eu já tinha. Porque aí eu consigo pegar os negócios melhores, entendeu? Pode ser, pode ser. Eu tô farmando a Damantino. Eu tô derretendo mais Mithril aqui. 16 Mithril, beleza? Eu tô derretendo o Obamio ali. Vocês querem no barco ver o que dá pra fazer lá? O que é Obamio? Onde você pegou Obamio? Eu comprei com o mercante lá. Compre lá também. Ah, ali os caras tão trabalhando no... Os caras são cashers, mano. Foi a lata azul. É sério. É tipo, é 75 cada 5. Eu, tipo, comprei 20. Mas eu não tenho dinheiro. Quando eu acerto um crítico, eu ataco mais rápido, é isso? Eu não entendi. Eu tinha dinheiro porque eu fiquei lá em volta, matando os bichos no início, entendeu? Eu não gastei nada. Mano, sabe quantas por que eu tenho? É isso, mano. Se eu hito um crítico. Nossa, vê se você tá precisando de... É isso mesmo. Quando eu ataco um crítico, caralho, quebrado, mano. Por isso que eu tenho esse negócio. Quebrado, quebrado. Deixa eu pegar o carvão aí, vai. Que eu tô sem carvão. Pô, vai vir bicho, hein? A night, a night. A night. A night tá chegando? Caiu a night. Ó, tem mil. Os mil então pode pegar, mano. Eu já tô fulgando. É muito rápido, cara. A noite, mano. Não dá nem tempo. Pera, eu não consigo fazer picareta de coisa. Bruno brilha para os 15, Felipe brilha para os 3. Perdemos. Cadê o... Cadê o... Aqui, normal. Vou fazer umas carnes aqui. Cadê o... Tá acabando minha comida, mano. Não, o Aki, normal. Eu guardei. É o azul. Ai, que susto, louco. Nossa, destruiu aqui o bagulho, velho. Vai na espada que dá mais dano, mano. É, vai na espada que vai mais rápido. A minha picareta é de adamantium. Não! Ah, eu desisto, velho. O Vx tomou uma bala, mano. O Vx tomou uma bala. Desisto, mano. Não, não. Eu tô... Mano, eu não sei se eu peguei teu zíquel sem querer. Porque acabou, Vx. Que isso, cara? Ah, mano. Eu tinha... Ah, velho. O Vx morreu? Morreu, e eu tô vendo você chupando tudo ainda. É que a gente tá no meio da fight, né, mano? Aqui tá difícil mesmo, mano. Eu não peguei nada, eu acho, teu. Cara, eu não acredito, mano. Como que você morreu? Eu levei uma burrada. Três segundos, três segundos, três segundos, três segundos, três segundos, três segundos. Caralho. Ih, só pode reviver durante o dia, mano. Nossa, veio o boss. Nossa, veio o boss. Eu não acredito, mano. Calma. Tem algum lugar de reviver ele? Cadê aqueles lugares de reviver? Que tem que pagar. Não dá pra reviver da noite? Eu tô muito triste, velho. Nossa, os itens voaram muito longe. Eu tô vendo uns... Eu morri também, Alan. Ah, você tá de brincadeira. Tomei um hit só do boss, mano. Eu nem vi a bolota vindo, velho. Eu vou morrer também, eu vou morrer também. É o dinossauro que arremessa a cuna. Não, não tem nada, velho. Mano, esse jogo é ridículo, velho. Não faz nem possível. Isso, Alan deu super pulo. Pega nóis, caralho. Tem cachorro do caralho. Não sei nem onde é que ele tá. Tá aí. Nossa, mano. Olha lá, vai. Ah, mano, vocês deixaram tudo nas minhas mãos, cara. É muita pressão. Mas brotou o boss no meio do final da noite. Brotou o boss sem motivo nenhum aparente, mano. Ah, calma. Eu vou conseguir reviver vocês agora. Sem nenhum motivo aparente, brotou um boss, velho. É o Big Chunk. Mano, incrível que foi na hora que eu falei. Agora eu consigo fazer a picareta boa. Pum, brotou o boss. É, mano. Você exigiu o bagulho, mano. Parabéns, mano. Ai, gente, incrível, mano. Não sei o que. Eu não falei que a gente ia conseguir? Tá sem estamina, hein, Alan? Tá foda, mano, a situação. Não vou mentir pra você. Cara, mas não faz nenhum sentido, mano. Eu não consegui... Mano, ó. Ó, eu não sei se eu vou conseguir ficar desviando dos itens. Tem muito item no chão, mano. Ah, já... Pra mim, já... Eu não sei, viu? Tô desviando. Tô desviando dos itens. Mano, eu não sei onde tá os meus itens mais, mano. Nem sei o que eu falo. É, o foda é que sai tudo voando, mano. Pronto. Bom, já revivi vocês. Já fiz mais difícil. Agora eu vou pra cima desse boss. Dá licença. Ah, mano. Tem um dinossauro que arremessa a cu. Arremessa a cu aí, seu otário. Nossa, ele tem três filhos! Pra piorar a situação, ele tem filhos. Vocês acreditam? Eu não acredito. Eu juro. Eu não sei onde preparar meus itens. Mano, eles voam muito longe, Paulo. Eu também não sei. Vx, eu acho que eu peguei um capacete teu, viu? Eu tô... Mano, eu tô passando em cima de alguns aqui. Se eu achar alguma coisa sua, Paulo... Não, se eu achar alguma coisa tua, tu me fala... Pega tudo que você quiser aí, tá? Não, eu tô pegando tudo, mano. Mas eu tô... Falta achar só minha picareta. Acabei de achar minha espada agora. Porra! Você achou alguma... A espada... De adamantio aí? De adamantita aí, sei lá. Ah, eu achei a minha, né? Ah, ele quebrou tudo. Até minhas carninhas. Eu tinha umas carninhas tão gostosas no forno. Não tem mais, gente. Tá batendo nele aí, Alan? Eu não achei a espada, velho. Cadê meu capacete, velho? Nossa! Mano, eu não tenho comida. Esse é o problema. Eu não tenho como me curar. Paulo, junta comigo. Junta comigo. A comida que eu botei pra fazer, o boss destruiu, cara. Eu tô sem comida. Paulo. Calma aqui. Gente, eu preciso de ajuda pra matar o Doss, príncipe. Eu tô dando balada nele também, cara. Eu tô sem comida. Eu tô farmando comida. Eu tô tentando farmar comida no meio do caminho aqui, que tá foda, mano. Achou sua espada, Vx? Não. Minha espada sumiu. Deixa eu ver se eu peguei. Não, eu não peguei não, mano. Tá desaparecida mesmo. Mano, eu preciso botar umas carnes pra assar. Calma aí. Deixa eu matar o primo dele. Nossa! Tomou uma só. Você tá dando arcada nele, Alan? Não, eu não tenho arco. Caramba, você tirou muita vida dele. Gostei. Fuck. Eu tô com um perk aqui, se eu ruxar. Eu tomei hit kill. Eu tomei hit kill. Eu tomei hit kill. Sério? Aham, aham, aham. Pedrinha pegou bem na minha cabecinha, mano. Puta que pariu, velho. Eu tentei pular, não deu. Chat, eu tomei uma bala, cara. Eu tomei duas pedras. Duas? Pedra me dá medo, irmão. Nossa. Cara, você consegue... Calma, calma, calma. Tá, tá, tá. Não, tem 30 segundos. Relaxa. Tem 30 segundos ainda. Nossa. Pulou antes. É que eu tenho double jump, mano. Eu achei que dava pra meter um e meter outro, tá ligado? Tá. Ô, Fal, chama a atenção dele. Não, o Fal vai matar, mano. Tá comigo, tá quase. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Ah, eu vou mijar, mano. Nossa, eu vou mijar nas calças, urgente. Nossa, eu também, quando eu fico ansioso... Matou, 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 matou. Matou, pegou o martelo, martelo, martelo. Pegou o martelo do Thor ainda, mano. Mano, eu não achei a minha picareta. Eu não achei a minha picareta, viu, mano? Ah, mano. Agora eu... Cadê meu capacete, ô, Fal? Agora eu pro achar meus itens também. Tá aqui comigo, VX. Achei a minha picareta. Mano, eu acho que os itens somem, velho, porque não é possível. Não some, voa muito longe, Fal. Some, some. Sumiu alguns aqui. Não some, voa muito longe, mano. Cadê a espada, velho? Minha espada sumiu também, a minha espada sumiu também, mano. Mano, tem item aqui, ó. Tem item pra cá, não sei de quem que é não, mano. Achei a minha espada, achei a minha espada, achei a minha espada. Calma, é a minha espada isso aí, não tá dando dano não, mano. Nossa. Gente, não para de vir monstros, cara. Fica perto de mim que eu tô armado. Ó, tem shield, colete, isso aí, mano. Ah, mano, eu perdi minhas armadilhas todas, minhas armaduras, mano. Perdi meu dinheiro. Cara, morrer devia ficar um loot, um stashzinho, tá ligado? Cara, eu acho muito ruim mesmo esse vídeo aqui. Tipo, o meu problema não é nem os itens voar, tá ligado? Não, os itens some, velho. Não, não, não. É que os itens voam muito longe, mano. Não, alguém morreu. Mano, eu tô com um de vida, não tem como me curar. Eu acho que nossa run foi exacerbada. Ah, tem outro boss ainda, foda-se, velho. Nossa, outro boss? Não, pra mim é ripô. Pra mim é ripô. Pra mim é ripô 100%. Pô, essa foi boa. Eu não consegui nem parar pra craftar o bagulho, velho. Não deu, mano. Outro boss, mano. Tem outro boss? Mano, não era pra gente já estar indo matar o dragão, não? Então, sei lá, velho. Eu não manjo. Ah, tá cheio de bicho. Ah, relaxa. Você acha que eu morro esses bichos? Como é que eu mato essas galinhas voadoras, mano? Pula nelas e bate. Porra, mas daí? Sabe sem armadura, Alan. This is fine. É, chat, eu acho que... Thank you. Eu acho que... Ah, gente, ó. Nossa senhora, mano. Eu desisto, viu? Caralho, mano. Caraca, mano. Essa foi, hein? Essa foi boa. Já melhorou pra caramba, mano. Eu dei 43 pau de dano, mano. Eu dei muito dano. Olha eu, então. Pô, de A11. Dei 33. Na moral, eu farmei, farmei, farmei pra caralho, velho. Pra não dar em nada, velho. Ó, no fim, você tava mais bagulho que eu mesmo. Você tá com 38, eu tava com 31, mano. Você viu? Eu tava com 9, velho. É, tinha que ter pegado mais, mano. Tem que pegar muito disso pra ficar bom, mano. Pô, mas foi bom, mano. Caralho. Não, foi bom, GG. GG, foi bom. Foi bom, foi bom. Eu jogo até mais, mano. Já deu pra... Não, dá, dá, dá. Já deu pra dar uma melhorada na gameplay agora, né? Com os villagers ali, tá ligado? Né? Cara, o segredo é farmar dinheiro e correr nos villagers, mano. Pra pegar os high loot. E aí, com os high loot, a gente farma muito mais dinheiro depois. É, exatamente, mano. Tchau. Tchau. Obrigado.